Ah, ok. Boa tarde, aí só um aviso. O pessoal que vai para a posse, a cerimônia de posse dos novos membros titulares da academia pode ir de lancha que vai sair daqui de perto, às cinco e meia, daqui direto para lá para evitar o problema aí do trânsito no centro. Então, boa tarde pessoal. E se ontem eu achava que a gente estava tendo palestras muito emocionantes, hoje já estou confusa que dia vai estar sendo o melhor dia. Mas o dia ainda continua e nós vamos continuar nessa nossa ação para estar nos manifestando constantemente da importância que conhecimento tem para a nossa sociedade e a sociedade no mundo. E dentro disso a gente tem o prazer de ter a Merrick Blofeld, que é professora titular da Universidade de Miami, que atua em questões de ciência política. Muito em particular ela tem livros sobre o tema, em que ela fala sobre a questão do trabalho doméstico, ela fala sobre a questão política e a questão de moral, nas questões de aborto e tem toda uma visão social e hoje ela vai estar conversando conosco sobre a pluralização de famílias e o desenvolvimento sustentável. desenvolvimento. Vou dar a palavra para a Merrick. Obrigada. 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 Does this work? Hello? Is it on? No. No. No it is. I might use this. Eu falo português, mas vou apresentar em inglês. Português é mais ou menos, and I want to sound more intelligent, so I will speak in English. I will try to speak not too fast. There are the little trans, simultaneous translation, and you're certainly welcome to ask questions in Portuguese. Oh, it's up. OK. I had an up last minute change to the graph. And this is, I presume, this. Yes. So the topic for today is pluralization of families and sustainable development. It is not here. OK. As background, this is a part of a larger project where Elisa Reis, who also invited me. Oh, I would also like to thank very much the Brazilian Academy of Sciences for giving me this wonderful opportunity. Elisa Reis was part of a steering committee that produced the International Panel on Social Progress report called Rethinking Society for the 21st Century. And it involved over 200 authors from around the world, approximately half of which came from developing countries. It was a very diverse, exciting affair. We worked on it for about three years. And the report was published by Cambridge University Press last July. And I was the coordinating lead author, along with Fernando Filgueira, who's here in the front row, for the chapter on pluralization of families. And 11 authors from five disciplines and four continents worked on it. So what I'm going to do today in the presentation is discuss the report briefly and highlight the importance of families and public policies for progress and sustainable development. I'm making the point that flourishing families are key to maintaining, meeting sustainable development goals. Actually, would it be possible for me to have the movable microphone? Because I seem to be moving a lot and I don't want to go in and out of the microphone. That can be very annoying. Thank you. Thank you. I usually have a paper copy of my presentation, but I don't. So, and actually, like, it's better for the environment that I don't. So I'll do it this way. So yeah, flourishing families are key to meeting sustainable development goals, especially one on poverty, two, three, five, and ten that all deal with issues like poverty, hunger, inequality, gender equality, education, health, and well-being. Globally, then I will focus a little bit on the global massive socioeconomic changes that have been taking place over the past half a century and discuss the different adaptive strategies that families have made across continents, regions, and socioeconomic classes. Then I'll focus on Latin America, discuss social changes, responses, and challenges in Latin America specifically, and finally make some conclusions and policy recommendations. So, I want to take a second just to define families. We all know what families mean, but sometimes we, perhaps because they're so fundamental, we don't actually spend a lot of time thinking about them. And perhaps that's also an issue that is particularly specific to my discipline, political science. We spend a lot of time looking at politics, the public space, the interaction between states and markets, but we don't do a lot in trying to think about how families interact with states and markets. And I think that that is a problem for academics, and it's also a problem for policymakers if they don't spend enough time thinking about families. So, families, definition, here I'm taking the definition we used in our families report, are closely knit social groups bounded by kinship. Usually, but not always, also related by direct blood lineage. They operate in other institutions like the market or public contracts. They're based on expectations of reciprocity, obligation, and obedience. Very importantly, families in themselves balance production and reproduction. They pool resources and provide care. How many of you grew up in families with parents? Are there some who did not? Anybody not grow up in a family? How many of you live in families now? For those who don't, how many rely on families for financial or emotional support? They're very fundamental units. At best, they give us meaning and fulfillment. At worst, they're sites of deprivation or abuse. Most fundamentally, they are a fundamental, the fundamental unit of society in which the vast majority of us live for the majority of our lives. in our families report, we took as a challenge to answer, think through and answer this question. How can society support conditions for the 21st century that allow families to flourish and, at the same time, promote individual agency, equality, and dignity? There's two things that come from this broader question. The first is, how to support families' important functions, caregiving, human development, providing material wellbeing, and belonging. While, at the same time, minimizing socio-economic and other inequalities that families may reproduce, both within and between them. Flourishing families, achieving these goals, and providing the conditions in which families can flourish are an essential link in meeting the sustainable development goals. And this is where the report links directly to the topic of this conference. And my next slide outlines those links more concretely. Flourishing families ensure human wellbeing more broadly. Most directly, the gender equality goal, which is number five. Gender equality is very much a central part of a flourishing family. Child wellbeing. The development goal number three is not directly about children, but it's about health and wellbeing and access to vaccination. So it's very indirectly, very much linked to child wellbeing. Lower poverty and hunger. Number one is lower poverty. Number two is eliminating hunger. Children get fed in families. The broader effects, these are direct effects. More broadly, families can have significant indirect effects on a lot of other social development goals. For example, and what we were just listening to with Professor Hanushek, he talked about the importance of quality education. Children learn better if they come from flourishing families. So flourishing families can provide the foundations for strong human capital. So they can take advantage of the opportunity of a high quality education. Number eight is decent work. That's another issue. Healthy, well-fed, emotionally balanced children make for better workers later on in life. Socially healthy, well-adjusted behaviour leads to things like lower crime. Here, there's no social development goal directly on crime and violence, but number 10 is on inequalities, and that certainly matters. And number 18 is on peace, justice, and stable institutions. So flourishing families have important indirect effects on a lot of the sustainable development goals. The state plays an absolutely vital role in providing conditions for flourishing families. States address social risks. They provide welfare. The last half a century has seen the massive growth of the welfare state. They mediate risks like old age, disability, maternity leave, illnesses, all these things. Families are at the forefront of actually helping concrete individual human beings confront these risks. They are the interstice, as I mentioned earlier, of production and reproduction, birth, child-rearing care for the elderly. In the vast majority of cases, this takes place within families. Well, birth takes place in hospitals, but a mother, often a father is present. A mother gives birth to a child, which is a family. The state mediates family production and reproduction through three key mechanisms, laws and regulations. For example, limiting a work week to 40 hours a week so that workers have time for something else than just working and sleeping. Transfers, providing families with the material means to feed the children. Family allowances, anti-poverty transfers, parental leaves. Basically, income support at times when families may not be able to meet the needs that they have through production and income alone. Thirdly, services, such as early childhood education and care services, also, for example, old age care services, disability services. Basically, the state directly impacts the ability of strategies to adapt and to ensure the well-being of their members. In the last half century, we've had massive global changes, economic development, urbanization, technological advances, and globalization. We've also had massive social changes. We've seen an increase in women's education and labor force participation. These have been global phenomena, although in some ways they've been more universal in the Western world, including Europe, North America, Central and South America. We have smaller family sizes. Women are having less children. Fertility rates have gone down. We've also had significant changes in family types. There's been a move away from traditional marital families where the father works and the mother cares for children. To dual career families where both parents work. Also, increased family instability. Lower rates of marriage, increased cohabitation, increased separation, and increased rates of divorce. And finally, importantly, a rise in single mother families. Around the world, we've seen different adaptive strategies. And in a nutshell, on the one hand, we have the Nordic countries, Finland, Sweden, Denmark, Norway, Iceland. Some of the continental European countries may fit into this as well. Where the state has taken a very strong role in supporting families through these massive socioeconomic changes. And we've seen a reduction of inequalities within and between families. Increasing paternal co-responsibility, bringing fathers into it. Making fathers more involved with family reproduction. And it has resulted, if we go back to measures of flourishing families, like actual indicators in human development, child poverty, child wellbeing. We could define that many of the Nordic countries best meet the definition of flourishing families. In countries like the United States, the state has almost completely withdrawn or hasn't entered this arena. And basically, in the US, we see market-based adaptive strategies. Families with purchasing power buy what they need from the market. And those that earn enough money can buy those needs to an extent. But poor families have a really hard time of it. And so you have a result of very high economic inequalities between families. Then you have an interesting third type of adaptive strategy. In countries like Germany, Japan, Southern Europe, South Korea. That have reinforced very strongly traditional gender roles. What we call the male breadwinner model. With reinforcing the working father, husband, assuming the wife stays at home. Taking care of the kids. And that's produced high gender inequalities. And very interestingly, basically, a fertility strike in these countries. And the lowest fertility rate currently is in South Korea, where women have 0.9 children. And if replacement rate is 2.1, that's a far cry from replacement rate. Germany was at 1.2, and now it's moving a little bit up. Italy and Spain have the same problem as well as Japan. Women are simply not having children anymore because it's so impossible for them to combine work and family. So, what about Latin America? Let's look at Latin America more closely. And it's a very interesting region because it has high economic inequalities as a backdrop. And at the same time, very rapid changes. And so, I'll go over those changes and then look at the different kinds of responses we see in the region. So, here we see the labor force participation and employment rates for women 25 to 54 years old. And there's been a massive increase over the last 25, 30 years. Here, on the left, for you, yes, the left, you see the education graph. As was mentioned yesterday, women now go to university more than men, as you're probably very well aware of. So, they have higher levels of education. And you have the decline in the fertility rate to almost replacement level, which is 2.1. At the same time, with these massive changes in the position and role of women in society, not much has changed inside the families. And here we see over, this is life cycle data. So, from 14 years old to the 20s, 30s, 40s, 50s, etc. The average time that a woman spends on childcare and housework per day versus a man. And so, if you look at the red line, you can really see the impact that having children has on women. But there's like virtually no impact on men. Yet, women are working much more than they ever did before. Gender roles continue to be sticky inside the home. At the same time, family types in the region have changed dramatically. Here, if you look at the red graph, sorry, the red figure on top, that's Latin America. That's out-of-wedlock births. Latin America has the highest rates of out-of-wedlock births in the world. Nordic countries are pretty close, but the dynamics there are quite different. Then you have Asian high-income countries where out-of-wedlock births are virtually unheard of. So, you can see the breakdown of the traditional marital family here. Chile is an extreme example. Look at this. This is 1960. Less than 20% of children were born out of wedlock in Chile in 1960. Today, it has the highest out-of-wedlock birth rate in the world at about 75% in 2017. It's a massive change. Think about it. Also, linked to this, I mean, there's many things going on here, but one of them is the dramatic rise in female-headed households that are marked by the absence of the fathers. The fathers do not live with the children. That has increased across the board in Latin America. And Latin America has the highest rates of female-headed households in the world, along with some sub-Saharan African countries. In a nutshell, what this has produced today is a so-called care crisis. And here, these are not my original words. Basically, every international organization has identified this in the region. A care crisis with a burden on mothers. And I would like to stress that that burden has a significant impact on children, which then has an impact on the ability of families to flourish, on the future, and on sustainable development. There's three ways to respond to this problem. Historically, it's largely being left up to private solutions, a market-based response. Then, the state can take a more active role, as it has in Nordic countries, for example, and provide transfers and services. And the third way to respond to this problem is to bring fathers in. Increase fathers' involvement in helping mothers carry this burden of combining income and care. And, of course, you can combine all three to respond to the problem, which is what many countries have done, but with different emphases. So, historically, Latin America has relied on the private solution. Because it's the most unequal region in the world, and here you see the Gini index. Latin America is here on the far left. Latin America is a region that has the highest income inequalities in the world. I'm sure this is not news for anybody in the room. But what this has done, when it comes to families, is that the well-off, the dominant mode of the well-off, is to rely on empregadas domesticas in the region. Add to the point where 30% of households in this region are centrally part of this economic exchange. Either as domestic workers, which is the single highest source of employment of women in urban areas in Latin America, or as households that buy their labor and services. How many of you grew up with an empregada domestica in your household? How many of you have a family member who was an empregada domestica? Here we are mostly probably upper middle class, right? And you can see this is the dominant mode of care resolution. And of course Brazil has a very high percentage of women working in domestic service. So this has been the way that well-off families have resolved their need for additional help in combining income and care. Lower income families, many of whom are the empregadas domesticas, have had a much harder time of it and have had to rely on informal care networks because they haven't had the purchasing power to buy higher and empregada domestica themselves. The effects of outsourcing, and this graph Fernando already showed yesterday, but it's a very interesting graph. This is two countries, Uruguay and Ecuador. Basically, what this shows is the amount of time you spend on unpaid labor at home by income class. And what's really interesting that among men, who are the flat liners, it doesn't matter what class you come from. It doesn't matter if you have children or not. But with women, you see the effects of outsourcing directly, right? If you look at the highest quintile in Uruguay, the amount of time, or the lowest quintile, sorry. In childbearing age, women are spending about eight hours a day, the poorest women at home, in housework and childcare. Is there a little light here that I can turn on? Oh, it's over here. Okay, oh, does it shine? So here, right, that's the poorest. Here is the wealthiest. And that gap is empregadas domesticas, right? And what that means is that they're able to, without negotiating gender roles with their husbands, they're able to enter the labor force. And upper-income women enter the labor force at almost the same rates as men. So here, the highest, here, that's women from the highest income quintile. Over 70% participate in the labor force. And here, women from the lowest income quintile. So they're able to be professionals. And we've seen a massive increase in women into professional positions in the region. Lower-income women cannot outsource their care. So they drop out of the labor force or integrate themselves in pretty precarious ways, often in the informal sector. And there you can see the green flat line here is women were not able to, throughout the first decade of the 21st century, in increasing their labor force participation rates because of the heavy burden of care at home. In essence, this care burden is exacerbated among low-income mothers. And as I mentioned, what happens is that they, if they go to work, they rely on informal networks, mostly female, often unpaid. And the ideal scenario here, one that often policymakers think is going on, is that you have the grandma who does it. The worst-case scenario is that children are left alone. Most cases are somewhere in between. But often, women simply drop out of the labor force, which then reduces much-needed income for the family. And as a result, you have material deprivation, lack of care, and tremendous stress, both on the mothers and the children. And indeed, there is a strong feminine component to poverty, with a significant cost on children and their human development. Especially since the turn of the millennium, states across the region have become much more involved in trying to address this problem and the increasing poverty, higher increasing rates of poverty, especially among children. And here, we see a significant expansion in transfers and services, which have been the two key components of addressing this care crisis. First, of course, and of course all of you know a lot about this, you have Bolsa Familia, the conditional cash transfer programs, that basically help moms feed children. And they're specifically targeted at mothers, instrumentally, with the assumption that mothers are more likely to spend money on their kids, which they do, in return for health check-ups, school attendance. And these programs have been phenomenally successful. They've been relatively cheap, but they have gone far. And by 2015, 27 million of the poorest households in the region were reached by these programs, which comes to about 100 million people altogether. And up until 2015, extreme poverty in the region was cut in half, between 2000 and 2015, which is a tremendous achievement. As one of the presenters this morning showed, unfortunately, extreme poverty has risen in Brazil quite a lot since 2015, because of the economic recession and other factors. But overall, these programs have had a significant, unnegatable effect on the material well-being of families and children, especially from poor families. The second very important component of state support is child care services, ECEC, that stands for Early Childhood Education and Care Services. They help parents, specifically, especially mothers, work. Because the best way to combat poverty is actually not to just give transfers, but is to enable mothers to go and work, even when they have children. Also, very importantly, child care services can provide a lot of bang for the buck, and to tie it to Professor Hanushek's presentation, but a slightly different angle. It's been shown that Early Childhood Education and Care Services can significantly improve the human capital and equal opportunities and skills development of children and teenagers later in life, all the way until they become productive adults in the workforce. So, if it's done well, it can do two things. Help mothers work and provide human capital. Expansion of child care services has been slower, but it picked up after 2005. Most of it has been targeted towards low-income working mothers, which makes sense given the high inequalities. And here's a graph. Between 2000 and 2010, you see significant expansion in quite a few countries. Not all. Brazil, you see expansion. Chile, Ecuador, and Uruguay. And this is for children under three years old, which traditionally the idea has been that they should always be with their moms. So this is sometimes the hardest to extend, right? And Fernanda, who's from Uruguay, just told me that in Uruguay today, it's up to 60%, which is quite remarkable. However, it's still very stratified. So even though it tries to focus, high-income families are much more likely, this is for four-year-olds, to have their children in... At this point, it's called preschool, right? For four-year-olds than low-income kids. So there's a lot more that needs to be done. These are the two main ways that states tend to address the issues of family needs, work reconciliation conflicts. Now I'm going to bring up two additional policy areas which have not gotten a lot of attention. One of them is fathers. But the other one is, and this is not usually lumped into the same group, but I'm going to bring it back to this issue of empregadas domesticas. Another area where the state has been quite involved since the year 2000 is efforts to improve working conditions. And I think here an emblematic case is empregadas domesticas. And here, this graph shows the weekly legal work hours of empregadas domesticas compared to the weekly legal work hours of workers in general from the labor code. So the red is workers in general. Green is domestic workers. So this is basically before the turn of the millennium. Every single country in Latin America legally mandated almost double the work hours for empregadas domesticas compared to workers in general in the labor codes. So not only was paid domestic work a market-based solution, in a way it was actually a state subsidy. The state subsidized the needs of the well-off and did not take into account all these hours where women, because they were almost all women, right, over 90%, may have had children at home that they needed time to take care of. Since the turn of the millennium, about half of Latin American countries have formally and legally equalized the labor rights of domestic workers. In fact, the Mexican Congress just did that yesterday. As you know, I'm sure, in Brazil, that legal equalization happened in 2013. And it has had some effect on the actual work hours of domestic workers. This graph is a little complicated, but I wanted to throw it in there because it gives some practical evidence. These are two time periods, from Brazil, Uruguay, Mexico, and Peru. 2006 versus 2013. What this shows is that these are full-time domestic workers. The blue area is all the domestic workers who actually work the legal work hours of a general labor code. The red part is the super overexploited ones who work more than 60 hours a week. And the pink area is domestic workers who work between 45 and 60 hours a week. Brazil actually, compared to these four countries, Brazil has the lowest level of overexploitation and it actually decreases in 2013. But still, Uruguay also has improvements. Mexico has none. Peru has quite an improvement, but from extremely high levels in 2004 to 2013. But what's interesting here is that the two countries that have equal rights, Brazil and Uruguay, overall, the practical working conditions are better, which means that while many factors matter, economic development, all sorts of things, legal reforms and good enforcement matters as well. That said, about 80 to 90% of domestic workers still work longer than the legal work hours. Do any of you remember this cover from Veja in 2013? I was living in Sao Paulo at the time and it was the topic of many a discussion in well-off households especially was the passage of the domestic workers' law in 2013 and this was the cover in Veja implying that now that we can't use domestic workers anymore, it's time for the dads to go into the kitchen whether they want to or not. And that leads me to the third issue. Where are the fathers in all of this? We've had massive changes going on with women. What are the fathers doing and are there any policies that are actually addressing fathers? And this graph shows the significant change from 1997 to 2018 in who are heads of households? From... Trying to balance too many things. Here, female-headed households with children, male-headed households with children. Of course, they're mirror images of each other but basically it's... You have this massive convergence because two significant changes are taking place in family types. As I've already discussed, the largest group is resident fathers with working wives and partners. Both parents work. And the second very important growing group is non-resident fathers. They're delinking themselves from their families. They either never lived with them or they separate and leave. These two groups have very different dynamics and they require different policy solutions. And so if the question is how to increase paternal involvement, assuming that we need to do so because in the first type, we know that men don't do that much at home and it's exacerbating the care burden among mothers and it has a cost to the children. And the second one is men are increasingly no longer at home and we don't know much about them. But we do know that it's bad for the children in the sense that those families tend to be particularly susceptible to high rates of poverty and stress. So the group one, they live with their kids. The challenge is to get them to do more childcare. Now I'm going to ask the men in the room. How many of you have children? And how many of you would you say that the mother was the main caregiver? How many of you shared it equally? How many of you, you were the primary caregiver? There's usually a generational change too. For all the people here, your own parents. With your own parents. For how many of you was your mother the primary caregiver? For how many of you was your father the primary caregiver? How many of you was a nanny, empregada domestica? It's interesting, one can see a generational shift in this room. So here, the challenge is how to get fathers to do more at home. And one of the things that policies can do is to promote shared parental and paternity leaves. When children are born. Often, this also requires often broader cultural changes. But this is one specific policy change. Group two, when they don't live with their kids. The key challenge is how to establish and maintain income and care support. On the first issue, this is a graph. It's complicated, but I'll just walk you through it fast. Parental leaves for mothers versus fathers. How much has happened? These are fully paid, employment-based leaves. In the year 2000 and 2018. In weeks, for salaried workers. So, you see the country initials. And then you see number two. So the initials, this is in 2000. Number two is in 2010. 2018, I'm sorry. The red is leaves that are restricted to the mother. Maternity leaves. So you can see just by looking at this, that this sort of ocean of red shows that parental leaves are still highly maternalist in Latin America. And as a comparison, I provide two countries. Canada, CA, and Germany in 2018. The red is maternity leave. The blue is paternity leave. So post-birth paternity leaves. In Brazil, you have five of them, right? The green is the interesting part. These are parental leaves that can be taken either by the mother or the father. It is up to the family. And there have been two significant reforms in Latin America in the last 20 years. In Chile and Uruguay. And there, when the debate was about first extending maternity leave. But it ended up being gender equality came into it. And in both cases, the extensions ended up being made shareable. So it was up to the family to decide who stayed home with the child. In the other countries, this has not happened. Here is Canada and Germany, where in both countries you do have maternity leave. But beyond that, you have a shareable leave that can be taken by either the mother or the father. And then the more radical step that was started by Sweden in the 1990s. And they're called daddy quotas, the purple ones. And they're basically a sequential leave that if the father doesn't take it, he loses it. So now in Germany, for example, I have five minutes left. Okay, I'm actually pretty close to being done. The father gets two months after the mother's leave is done, usually. And then the idea is that the father stays home alone with the child or without the mother. And becomes the primary caregiver. So they're seen as the strongest way to enforce paternal co-responsibility. So, then the second group, fathers who do not live with their kids. These fathers tend to have different initial levels of involvement. And they need different policies. So, first is the issue of recognizing that you are a father, which is a big issue in most Latin American countries, is legal paternity recognition. Second is families that initially are together, but then there's a family breakdown. The issue of custody, who does the child stay with once the family breaks down. Related to that number three, child support, pensionale o pensio alimenticia. Income provision post-separation. Most states in the region lack proactive comprehensive policies on these three dimensions. And I'll say a few words about each, and then I'll conclude. On paternity recognition, the region has high levels of unrecognized paternity. For example, in Brazil, about 10 to 20% of children born today do not have a legally recognized father. The historical backdrop is that, until recently, most family codes reinforced this by separating, by distinguishing between legitimate, illegitimate, and natural children. However, since the most recent wave of democratization and new constitution in Brazil, there has been a legal equalization of children's rights. And now, all countries in the region recognize that the child has the right. For the child's well-being, the child has the right to know his or her father. What's interesting here is that now we also have the technology. This used to be a huge mystery that spawned a whole lot of literature. The sort of doubt that men have of whether they really are the father of a given child. But now we have accurate, easy, widely available DNA testing. And so, that's kind of a game changer on these issues. And so, this is actually my current research project that I'm actually doing together with Fernando Filgueira. And we're looking into these policies because now that you have the DNA testing, it's up to the state to implement policies that could therefore determine who the fathers are in case of unrecognized paternity. And here you see some interesting policies pursued by, I'll talk for a moment about Costa Rica and Brazil. Costa Rica is kind of a pioneer. They implemented a paternal responsibility law in 2001 in response to unrecognized paternity rates of over 30% of children in the 1990s. As a response, Costa Rica implemented a very proactive paternal responsibility law that said the mother at the hospital, you ask if the father doesn't acknowledge voluntarily, the mother gets to write down the name of the father on the birth certificate, then it's up to the father to disprove it. However, and they say it made it very easy because it's just a little pinprick, a little bit of blood. There's a paternity laboratory dedicated to this in San Jose, Costa Rica. And it's easily disprevable. 15 years later, only 10% of children had unrecognized paternity. And there are studies that show that it actually has changed the way men negotiate sex with women. It changes the dynamic completely. Brazil has not been quite so proactive. In Brazil, it's still a real hassle. If the father refuses to recognize a child, the mother wants the father to recognize the child, there's a lot of legal steps to go through. And in fact, interestingly, ex-president Lula vetoed a law that would have made it easier. However, there are some policies in Brazil, in the Northeast especially, Projeto Pai Presente, that have sought to reinforce voluntary recognition by fathers of their children in the name of child well-being. Okay, to wrap up briefly, post-separation child support and contact. Overall in Latin America, the vast majority of children stay with their mothers. You have overall low levels of regular formal child support from fathers, which increases child poverty. The state can do a lot. We know this from other countries. The state can be proactive by, for example, payroll deductions, other ways of getting that money, or reactive by leaving it up to the mother to go to the courts for years and years and years. The state can also seek to protect the child or punish the father. And here's a quick, interesting example. Nowadays, most continental European countries, the state fronts the money to the child. Then the state goes after the father. The idea there is we'll protect the child so the child has constant income. Because the child well-being is the most important. Then the father owes the money to the state, not the mother. In the U.S., they're all focused on jailing the dad for bad behavior. And that doesn't help anybody. If the father's in jail, he also can't provide income. So there's different ways of doing it. I know in Brazil, too, there are men who go to jail for it. So, we know from empirical evidence that a proactive, protective role here is better. It lowers child poverty. It promotes child well-being. It also promotes paternal well-being. So here's some data. We don't have a lot of data. We're actually collecting right now. But here's just one survey, a representative survey I did with a Brazilian economist, Regina Madaloso, in Sao Paulo in 2012, of low-income families with small children. And these is single mothers. Specifically, of the single mothers with children in Sao Paulo that we did, as a representative survey, one quarter of them had a legal accord with the father for child support. Not a whole lot, but some. One quarter. That's the difference. What's impressive here is, of those who had a legal accord, two-thirds paid regularly. Of those who didn't, basically almost two-thirds did not pay anything. So clearly, laws and enforcement can make a difference. But there's a lot of improvement here that can be done. Perhaps, or equally crucially, less than 5% in that sample of the non-resident fathers saw their children at least once a week. And that's, I think, a serious policy challenge. How to maintain contact between fathers and children. And here, there's lots of room for proactive policies. So, conclusion. Okay. Flourishing families provide sustainable development. In Latin America, we have high inequalities, massive changes in working mothers, absent fathers, and child poverty. The importance of the state in promoting flourishing families. Transfer of services, labor regulations. The importance of bringing fathers in. And most importantly, the importance of concentrated, integrated effort to support flourishing families. Bring all these policies together. And it costs a lot, but it pays off. Thank you. Thank you. Thank you, good. Thank you, beautiful. Tá bom. Você não considera na sua fala a profissão de emprego doméstico como uma profissão regularizada e com leis agora regulamentadas, como você disse, a partir de 2013? Porque eu penso que culturalmente, o Brasil pelo menos, não sei se o resto da América Latina, o emprego doméstico é muito importante para uma camada populacional onde as mulheres muitas vezes são as responsáveis, são elas que são as cabeças da família. No norte, pelo menos, é assim. Elas que trazem dinheiro para casa e as crianças ficam com o pai ou vão para alguma creche. Porque no Brasil há creches pagas pelo governo também. Não é o suficiente, não é a situação ideal. A gente está longe de alcançar. O que eu quero perguntar para você é assim, você sabe como é no Canadá? Você sabe como é no Canadá? O que, o que, o que families em Canadá do? Yes. Okay, você vê, o emprego, 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 o emprego doméstico é muito menor. And you have to have enough rich people and poor people so that one family can buy entirely the labor power of another person for their own private use that is not for profit. So only in very highly unequal countries do you see high rates of paid domestic labor. Increasingly you see migration, for example. So, for example, in Canada, higher income families hire Filipino domestic workers, right? But usually they cannot do that because they simply do not have the purchasing power to hire somebody else's labor time completely. And in those cases, you either have a market-based solution where children are sent to daycare or the mother stays at home or the state pays for child care. Yeah, when I did my postdoc there, I had two young children, three and five, and the state didn't pay for daycare. And I had to pay my entire fellowship so I could study my postdoc and develop my postdoc. So, and if the mother, mid-class or high-class, couldn't afford to pay somebody to, there's no school or daycares provided by the state in Canada until the child turns five years old. And so, the mid-class woman must be at home and must avoid work, cannot work until their child's children go to school at five. So, I think for women in Canada, it's worse than in the places we can afford to pay. So, just two things. First, Canada actually now has increased funding a lot for child care. So, now the public sector subsidizes child care. So, that was probably some decades ago. Yeah, and before, what happened was that these kind of, like, U.S. has a market-based adaptive strategy. So, in those cases, you pay and you get what you pay for. Oh, this, oh. However, in Brazil, this is absolutely true. This is exactly what's allowed professional women to go into the labor force. What I'm saying simply is that it's not a sustainable strategy from the point of view of flourishing families because the price that those lowering income empregadas domesticas pay is very high for their own well-being as well as the well-being of their children, right? And so, really, what is needed, very importantly, is state involvement because many families cannot afford private child care. And so, it's exactly at that point in which the state needs to subsidize it. And if they do, the effort pays off because healthy, happy children are a country's future. And if you rely on the market, you end up like the U.S., which is what Canada was in your day. It's really difficult. If you have high inequalities, you have Brazil, where the well-off are okay, but the less well-off are not. And so, the solution really is about the state stepping in to that crucial lifetime. Hi, my name is Mateus. Thank you so much for your presentation. It was very clarifying for me. And I have a question. I'm still young, and I believe that we can find solutions not only in the state, but also with the market and the integration between them. Because if we're talking about labor force here, we're talking about companies that need those people. So, they need to care about them too. So, what do you think, and if you have any example about a country that uses some kind of law to make the company take part too? I mean, because if the kid, if the family lives far from the company, and the mother needs to go there, she also stays worried if the kid stays in the neighborhood, and she's far away if something happens. But imagine if the company had its own health care system for children, sorry, children care system, and the kid could stay close to the job, taken care of, and some kind of incentive and taxes or anything for the company, or maybe even have funding for the child care system in the company. Thank you. So, overall, like on an individual level, if companies provide that, that can obviously be a very helpful thing for the employees. From a broader societal level, when you obligate companies to do things like this, even if the policy is well-intentioned, it can often produce distortionary incentives. So, for example, in Chile, there's a law where any company that hires more than 20 women, women only, has to provide child care for those children until they're two years old. So, what happens is that there's a lot of companies with only 19 women. It basically ends up a priori discriminating against women. That was not necessarily the intent, but that's what happens. And so, often, with these kinds of issues, it's better to socialize the costs and then let the businesses do their market thing, hire people. But once you start making businesses responsible, you only do it for larger businesses, then, you know, it gets complicated. And basically, companies might have a disincentive to hire women that reinforces the problem of lower employment among female heads of households. So, if I was designing a policy, but you can also make it such that the state or the business, however, you can still promote child care sites close to where people work. That's not incompatible with state subsidies and state regulation and provision of child care services. Thank you. Thank you. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bom aí? Vamos dar continuidade, então. Bom, eu gostaria de chamar aqui, para estar aqui conosco à frente, o doutor Elcio Guimarães e o doutor Clênio Pilou. Por favor. Nós temos mais um componente, não sei se ele já chegou, prometeu chegar agora, que é o Alexandre Skló. Está por aqui? Por favor. Por favor. Por favor. Bom, nós vamos agora tratar da Zolda S2, 7 e 12. Nós vamos começar, eu queria atenção aqui do pessoal de apoio. Nós vamos começar pela fala do Elcio sobre produção e consumo responsável. E aí nós vamos ver o quanto nós evoluímos na produção e o quanto que nós temos que evoluir. Hoje nós, basta ir a um sacolão, a gente comparar isso com os anos 70, nós verificamos que nós evoluímos muito na produção. Temos ainda fome no mundo, no próprio Brasil. Essa é uma questão também que nós vamos tratar com o Clênio, o doutor Clênio, que é do centro da Embrapa de clima temperado. O Brasil tem clima temperado, então está aqui o Clênio lá de Pelotas. O Elcio é do centro da Embrapa também de arroz e feijão, aqui de Goiânia, está aqui conosco. Então, nós vamos tratar da produção, vamos ver o quanto evoluímos, o quanto precisamos evoluir. E tem o desperdício, que inclusive a televisão mais recentemente está tratando também de discutir esse tema do desperdício. E nós temos depois a questão da fome zero, não do programa, mas da questão do combate à fome. E aí, dentro dessa perspectiva, tem também as ameaças de volta a patamares anteriores. E o quanto que nós precisamos evoluir, e hoje foi levantada a questão dos agrotóxicos. Nós precisamos urgentemente continuar produzindo alimento para o Brasil e para o mundo. O Brasil hoje alimenta mais ou menos um bilhão de pessoas no mundo, mas nós precisamos criar sustentabilidade nesses sistemas produtivos, e nós precisamos urgentemente acabar com essa história dos agrotóxicos, como eles existem hoje. Não é simples, não é fácil, é uma questão complexa. Basta ser produtor agrícola para entender isso, minha família é. Mas é preciso combater isso, é preciso avançar. O controle biológico está aí. O Brasil é o maior produtor de papers em controle biológico do mundo, mas isso não chega por questões de lei, por questões de lobby, por uma série de questões. Não chega na prática ainda, mas tem que chegar. Nós temos um horizonte de 2030, para nos livrarmos completamente. Não é só a questão da produção orgânica, não é só a questão da agroecologia, mas é a questão também da agricultura industrial, com controle biológico. Isso é possível, nós vamos fazer isso. É a questão de políticas públicas que nós precisamos. E aqui nós estamos aprendendo muito, vamos aprender mais agora. São reflexões muito importantes, inclusive a questão da energia que o Alexandre vai, o Alexandre aqui da COP, no Rio, da UFRJ, ele vai tratar da questão da energia, na última fala do nosso grupo aqui, mostrando exatamente as alternativas e como nós temos que caminhar para a energia disponível, acessível e limpa, porque hoje nós dependemos da energia fóssil para a produção e nós precisamos também sair dessa situação, precisamos alcançar novos patamares. E ele vai mostrar um trabalho, inclusive, muito interessante, que lembra para a gente que, gente, a nossa pauta está muito ruim. Nós precisamos melhorar a nossa pauta de país, porque nós temos muita coisa boa, nós estamos fazendo muito. É preciso ter esse reconhecimento, inclusive, entre nós, da ciência, ligados diretamente à ciência, nós temos uma pauta que precisa ser melhorada, inclusive, parabenizo aqui a academia por esse momento, de tratar das ODS, quando elas não estão sendo tratadas no nosso meio, inclusive no nosso meio acadêmico, nós não temos observado. foi muito boa hora e nós estamos vendo aqui essa semana, ontem, hoje e amanhã, o quanto que nós temos que evoluir, o quanto que nós temos uma pauta, oportunidades para evoluir e nós temos condição de fazer isso. Agora, nós precisamos incorporar tudo isso que nós estamos refletindo aqui na nossa pauta, nós precisamos influenciar a pauta do Brasil. A pauta do Brasil não pode ser essa que está aí. O quanto se falou aqui, nas palestras de hoje, inclusive, às 11 horas, que ajudei aqui a coordenar, o quanto se falou da educação e do desenvolvimento, como que essa coisa está. Nós não falamos em desenvolvimento, nós estamos patinando nisso, a nossa pauta não é essa. E nós precisamos de desenvolvimento, está mostrando aí muito claramente. Então, que seja esse motivo aqui, desculpa, não devia estar falando tanto aqui, não é minha participação, os atores são aqui, os nossos colegas convidados, que nós agradecemos muito por terem aceitado estar aqui conosco. Então, vamos começar com o Elcio, se você, o Clênio e você, se eles quiserem ficar ali para assistir mais fácil, e depois voltariam aqui. Trinta minutos, está bom? E ao final de tudo, nós podemos fazer ainda umas duas, três perguntas, está bom? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Já vejo que vocês precisam ficar de pé um pouquinho. Levanta, vamos levantar um pouquinho, já é depois do almoço, isso, estica as pernas, aí, agora sim, aí a gente começa mais animado. E aí eu ponho meu tempo aqui. Bom, muito obrigado à Academia por esse convite, para nós, da Embrapa, é uma satisfação vocês acertarem cheio, as palestras que nós estamos escutando aqui são sensacionais, os convidados foram, até agora, brilhantes, espero que eu possa estar, pelo menos, próximo ao nível deles, mas só de estar aqui, podendo trazer a vocês um pouco da nossa experiência com esse ODS-12, é um privilégio e eu queria agradecer, em nome da Embrapa, por esse privilégio. Qual é a mensagem que nós queremos deixar com vocês? Obviamente, nós estamos falando desses 17 ODSs aqui e a minha responsabilidade é falar de produção e consumo. Quando nós falamos de produção e consumo, pelo menos do meu ponto de vista, que sou um otimista por natureza, eu acho que em 2030 a gente consegue chegar bem próximo daquilo que a gente está prometendo nesses ODS. Se não chegamos lá, pelo menos temos o que a academia fala, que ciência para fazer isso. Nós vamos precisar, seguramente, de um pouco mais de política, de esforço coletivo e é isso que eu quero deixar com vocês como mensagem da minha fala. Nós podemos, no ODS-12, chegar lá em 2030. Temos conhecimento, temos ciência, temos tecnologia e temos gente como vocês para isso. Então, falar de consumo, falar de produção não é uma coisa muito difícil, considerando a nossa capacidade de responder a ele. O que nós vamos fazer aqui nessa tarde? Nós vamos falar um pouco sobre o ODS-12, vamos comentar depois um pouco onde nós estamos em termos dessa produção e do consumo, quais são os efeitos que nós estamos causando com essa produção e o consumo e vamos depois mostrar o que nós temos assim para frente em termos de perspectivas. Bom, minha responsabilidade, como eu falei, dentro de todos esses ODS é concentrar no ODS-12, que tem essas 11 metas. Hoje de manhã vocês viram que, somando as metas de todos os ODS, nós estamos falando de 169 metas. Este ODS, em particular, tem 11 metas. Claro que eu não vou falar dessas 11 metas, porque o tempo não é suficiente, mas eu vou passá-las de uma maneira bastante rápida para que vocês saibam quais são essas 11 metas. E eu vou me concentrar nas três primeiras. A primeira é a implementação de produção e consumo sustentável. Este caso resume toda essa parte, todo o que está escrito na ODS. Depois nós vamos falar em termos de gestão sustentável, do uso dos nossos recursos naturais, fazê-los de maneira eficiente. O problema do desperdício, que mencionou o Evaldo aqui, que está na mídia nessas últimas semanas. Vamos falar um pouquinho, vamos concentrar nesses três temas e vamos seguir aqui dizendo quais são as demais metas, que nós não vamos tocar, mas pelo menos vocês ficam informados de quais são. Vamos falar um pouco, o ODS fala de manejo ambientalmente saudável da parte de produtos químicos e seus resíduos. Também fala de toda a parte ligada à geração de resíduos e como a gente prevê e faz a redução e a reciclagem e o reuso desses resíduos, a parte de incentivar as nossas empresas a práticas sustentáveis em relação ao que nós estamos produzindo e consumindo, promover práticas de compras públicas, estimular que essas compras públicas, em termos de política, levem a um consumo e uma produção sustentável. Vamos falar, temos também dentro desse ODS os aspectos relacionados a garantir que as pessoas tenham informação relevante e conscientização para que trabalhemos em relação a esse desenvolvimento sustentável. Apoiar práticas, apoiar países para fortalecer suas capacidades científicas e aqui onde a sociedade tem um papel importante que é continuar esse estímulo para que nós possamos cada vez mais produzir ciência nesse país. Desenvolver e implementar ferramentas que possam monitorar esses impactos do desenvolvimento sustentável, principalmente em relação ao turismo, que é nesse caso dessa meta. E o último, racionalizar subsídios ineficientes em relação aos combustíveis fósseis. Então, esses são, de uma maneira bem rápida, só para vocês terem uma ideia do que que é, de quais são as metas desse ODS-12 que fala de produção e consumo. Bom, como eu falei, nós vamos gastar um pouco mais de tempo no que são os três primeiros. Quais são eles novamente? Implementar a produção e o consumo sustentável. E aqui vocês têm uma figura de um sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta. Alcançar o uso eficiente dos recursos naturais. Essa é uma coisa que é bastante questionado quando nós falamos de agricultura. E hoje nós vimos alguns questionamentos aqui pela manhã. E, por último, reduzir os desperdícios de alimentos. Nós escutamos, se não me engano, foi no Jornal Nacional, de segunda-feira, onde nós, pelo menos eu fui surpreendido, já tinha preparado a minha palestra, eu escutei que nós, cada um de nós aqui, presentes nesse auditório, desperdiça por ano 41,5 kg de comida. Ou seja, 41,5 kg de comida, cada um de nós está desperdiçando por ano. Bom, então, rapidamente, esse é o cenário que nós vamos trabalhar em termos das ODSs e suas metas. O que nós temos em termos de produção e consumo? Bom, a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós somos o país de maior produção agrícola nos trópicos. Essa é uma situação que nos coloca com uma grande responsabilidade, com grandes oportunidades, mas também com grandes responsabilidades, principalmente, se nós estamos falando de produzir e consumir de maneira sustentável. Então, nós temos um país desse tamanho e temos as oportunidades e as responsabilidades que nós temos na nossa mão. A FAO, quando nós, que eu tive o privilégio de trabalhar na FAO por nove anos, uma das coisas que a gente sempre falava, e que vocês já escutaram muitas vezes, é que daqui a alguns anos, que passa rapidíssimo, nós estaremos com nove, dez bilhões de pessoas nessa terra. O que que essas dez bilhões de pessoas, nove bilhões de pessoas vão estar requerendo de nós que estamos no setor do agro? Uma produção que aumente 70% daqui até lá. E essa produção, obviamente, vai ter que alimentar esses dois, ponto alguma coisa, bilhões de pessoas que vão estar presentes nesse ano 2050. Bom, nós, Brasil, e por isso eu falei, qual é a nossa responsabilidade? Quando nós estávamos na FAO, todos os momentos, todas as oportunidades que tinha, Brasil vinha à tona. O nome do Brasil vinha porque nós temos pessoas qualificadas, temos tecnologia para aumentar essa produção. Então, a responsabilidade que organizações como a FAO colocam no Brasil é muito grande. e aqui nós temos também uma grande vantagem, temos a terra e a água disponível. E hoje vocês viram na palestra da Malu sobre da SOS Mata Atlântica o que nós estamos fazendo com a água. Então, podemos fazer muito melhor, podemos fazer muito melhor, principalmente na área agrícola. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos a solução para muitas dessas pessoas que estão nascendo, que vão crescer, que vão estar presentes no ano 2050. Isso quem está dizendo é a FAO. Não sei se nós queremos ter essa responsabilidade ou não, mas essa é a responsabilidade que os países membros da FAO estão atribuindo ao Brasil. E nós temos que responder de uma maneira sustentável, equilibrada e responsável. É esse o nosso papel, é essa a nossa missão. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que, cada vez mais, trazer a ciência para dentro disso. Falar de produção e consumo sustentáveis. Numa reunião magna da Academia Brasileira de Ciências é um espetáculo, porque é isso que nós temos que fazer. E é a ciência que vai fazer, ou que está fazendo, essa transformação, como vocês vão ver nos slides mais à frente. Bom, o que nós fizemos nesses últimos 40 anos? Se vocês, aqui, uma parte de vocês, pelo menos, viveu esses 40 anos de transformação do país, o que nós fizemos? Nós, em termos de produção de grãos, crescemos cinco vezes. E vocês lembram, aqueles que são da minha década, que a discussão naquela época era sermos sustentáveis, era produzir alimentos para podermos ter segurança alimentar. Nós nunca pensamos em exportação. Naquela época, nós estávamos começando a nossa agricultura preocupados ou enfatizados, pelo menos era a política do governo, ter segurança alimentar. Nosso problema era ter segurança alimentar. Veja o que aconteceu com as decisões que foram tomadas naquela época e onde nós estamos hoje. Cinco vezes mais produção de grãos. Se vocês olharem algumas culturas específicas, como milho, arroz, trigo, vocês veem quanto nós crescemos em 40 anos. Olha o café. Oito sacas nós passamos, nós estávamos, passamos para 30 sacas. Olha a produção de carne, 59 vezes. 59 vezes. E como nós fizemos isso? Bom, nós fizemos isso crescendo a área 60%. Se vocês, os que são mais rápidos que eu na matemática aí, pode fazer a conta que alguma coisa não fecha aí. A não ser que esse crescimento tenha sido influenciado por outra coisa. E a outra coisa que nós estamos dizendo aqui é que nós fizemos tudo isso porque a nossa produtividade cresceu. A nossa área cresceu 60% e tudo demais cresceu muito mais que isso. Então, claro, que a resposta a isso é aumento de produtividade. E quando nós falamos de aumento de produtividade, não é porque o agricultor ficou mais esperto. É porque o agricultor está usando mais os nossos conhecimentos. Os conhecimentos que nós estamos desenvolvendo como cientistas. É isso que está acontecendo e é isso que fez com que a nossa situação chegasse a essa situação que estamos hoje. Bom, o que aconteceu em termos do nosso uso da terra? Se nós pegarmos os dados da Embrapa, 74% da área continua sendo protegida. E essa produção está sendo feita em 22% dessa área. Então, nós temos ainda uma grande quantidade de áreas protegidas. Ah, estamos fazendo bem? Podemos fazer melhor. Ah, tem algumas inconsistências? Tem inconsistência. Mas nós estamos no caminho correto. E isso é o que eu disse no começo, que eu quero deixar como mensagem para vocês. Podemos e estamos caminhando na direção de estarmos produzindo e consumindo sustentavelmente. Se nós pegarmos um dado, comparar comparativamente em termos do que nós temos e o que os Estados Unidos tem, nós olhamos que em termos de preservação, nós estamos com 65, 60% da nossa área preservada e os Estados Unidos tem 20% da área preservada. E se você olhar como essa área está distribuída em termos de agropecuária, que nós temos 30% e ele 70%, vocês veem como essa distribuição ocorre. Isso é só para ter uma ideia comparativa de como nós estamos fazendo a nossa agricultura. Não estou dizendo que é uma maravilha, não estou dizendo que não temos problema, não estou dizendo que não precisamos fazer melhor. O que eu estou dizendo é que o caminho que nós estamos percorrendo, graças à ciência, graças à tecnologia, pode levar-nos a essa produção e consumo sustentáveis. Bom, um outro lado, nós estávamos falando do lado da produção, dos aumentos de produtividade, por outro lado nós temos a agricultura orgânica. A nossa agricultura orgânica em termos mundial está crescendo de 4% a 5% ao ano. Perdão, ocupa 4% a 5% da produção mundial. E hoje nós temos em produção certificada dentro do Brasil 17 mil produtores, a maioria deles na região sudeste. Se vocês olharem aí, 6 mil estão concentrados lá no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Isso, esse setor está crescendo a uma taxa de 25% ao ano. Se vocês olharem números aí, se estivermos mais interessados na parte financeira disso, isso representa a nível mundial 80 bilhões de dólares por ano. E a nosso nível aqui de Brasil, 3 bilhões por ano. Ou seja, temos um mercado, oportunidades tremendamente grandes na área de agricultura orgânica e onde nós estamos também crescendo rapidamente. Então, vocês viram aí os 11, as 11 metas do ODS. Alguns aspectos muito rapidamente de informação sobre produção. E vamos falar um pouquinho mais do consumo que vem aqui abaixo. Mas, o que isso está sendo feito? Claro, isso não está sendo de graça. E é esse o nosso problema e é esse onde nós temos que nos concentrar mais. Se vocês olharem essa foto, um terço do território do mundo está assim, degradado. E não é por falta de tecnologia. Nós temos aqui, e estamos usando isso, principalmente nas regiões centrais do país, coisas como essa, plantio direto. O nosso colega, o Clênio, que vai falar, que é lá do Rio Grande do Sul, um arroz plantado em curva de nível. Ou seja, temos tecnologias disponíveis que nos permitem produzir ou aumentar ainda mais essa produtividade de maneira sustentável. Esse é só um exemplo na área de perda de solo. Vamos ver um outro exemplo na área de fertilizantes. O Brasil, hoje, usa 34 milhões de toneladas. Um terço disso lá na nossa região do centro-oeste. E essas três culturas aí usam 60% desse total. Mas o que eu quero ressaltar é que nós estamos fazendo pesquisas para diminuir essas quantidades através de uso de micro-regiões benéficos. Uma alternativa totalmente viável. E se vocês olharem nesse slide aqui para frente, só um exemplo da soja e da parte de fixação biológica de nitrogênio na soja. Se você combinar essas duas coisas, em termos de tecnologia, isso representa por ano uma economia de 13 bilhões de dólares. Se vocês souberem do orçamento da Embrapa, isso dá para pagar 14 anos das nossas pesquisas. 14 anos. Cada ano de uso de uma tecnologia, de uma tecnologia como essa, permite ao país pagar 14 anos de uma empresa como a Embrapa, que tem 2.500 pesquisadores. Bom, um passo mais para frente. Ainda tem por vir, nós estamos pesquisando nessa mesma área, temas como o uso eficiente de adubo, como o nitrogênio, por exemplo, no caso do arroz. Aqui, usando micro-organismos, como no caso de feijão, como tricoderma e feijão, nós estamos tendo 20%, 30% de incremento na produtividade por utilizar micro-organismos como esse. Então, nós temos alternativas, as alternativas estão aí, estão sendo transferidas para o agricultor, como o caso da soja que vocês acabaram de ver. E nós, com isso, estamos dizendo que estamos caminhando na direção certa. Aí você olha uma foto como essa. E se lembra das discussões que nós tivemos hoje de manhã em termos de agrotóxico. Nós estamos no sétimo lugar em termos de consumo total de defensivos agrícolas. E décimo primeiro em termos quando você faz a total aplicada pela produção. Isso é bom? É bom se você comparar com quem está pior que nós. Mas é péssimo se você comparar pelos efeitos que essas aplicações têm no nosso ambiente. E isso quer dizer que nós temos um espaço bastante grande, temos oportunidades bastante grandes para melhorar ainda mais nesse sentido. Lembre-se que nós somos um país tropical. Todos aqueles que estão em primeiro, segundo, terceiro, até sétimo, ali são países de clima frio, onde as pragas e doenças têm muito mais dificuldade para se desenvolver. Então nós, um país tropical, onde doenças e pragas se desenvolvem muito mais rapidamente, estamos usando até que bem esses defensivos. Repito, não estou fazendo apologia a isso. O que eu estou falando é que nós podemos fazer melhor, temos ferramentas para fazer melhor. Porque se vocês olharem a parte dessa foto e verem aquele bichinho lá, todo comido por fungo, e as pesquisas que nós estamos fazendo nisso, é isso que nós queremos chegar. Não se acaba com defensivo na agricultura. Isso é uma falácia. Não tem como acabar. Mas nós podemos fazer muito melhor e trazer essa parte biológica para ter um papel mais importante na nossa agricultura. Se você olhar aqui nesses ciclos embaixo, veja como está crescendo o mercado de produtos biológicos no mundo e aqui na América Latina. Então as oportunidades nessa área são grandíssimas do ponto de vista do que nós podemos fazer para minimizar o uso desses defensivos químicos. Bom, vamos falar um pouco da parte do desperdício. Como nós estamos falando da produção, enfatizando a produção, é nossa responsabilidade, agora como consumidores, olhar esse aspecto. Se vocês lembram, eu falei há alguns minutos atrás que cada um de nós estamos jogando fora 41,5 quilos de comida por ano. Então, se vocês olharem esses dados, o mundo joga um terço da sua comida fora todos os dias. Um terço da sua comida fora. E isso está aí dividido. 30% é cereal. Quem de vocês aqui já dirigiu numa estrada e escutava no vidro do... Pedrinhas batendo no vidro do carro quando vocês estão atrás de um caminhão? Quantidade de soja, de milho que cai desses caminhões quando vocês estão guiando e eles estão andando na rodovia? Tudo isso é desperdício. E nós temos maneiras para diminuir isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo lá da minha... do meu centro de pesquisa. Mas antes disso, só mostrar que a América Latina responde por 6% desse desperdício total do mundo. Então, nós, como latino-americanos, desses 30 e tantos, 30%, 6% está nas nossas mãos corrigido. E dentro da América Latina, seguramente nós, Brasil, somos um dos maiores países em termos desse desperdício. Esse desperdício ocorre de duas maneiras. Antes e depois da porteira, como nós falamos na parte agrícola. O que é antes da porteira, normalmente isso acontece nos países... 54% na parte de colheita após colheita. Então, os países mais desenvolvidos perdem muito mais depois que o produto já está fora da colheita. E aqui vocês podem imaginar situações que vocês já viram fotografias daquelas pessoas jogando aqueles tremendos hambúrgueres fora. Essa na parte de países desenvolvidos, as perdas são mais nessa parte. A nossa perda em países mais em desenvolvimento é mais para dentro da porteira. Nós temos mais dificuldades nas colheitas, nos processamentos. E essa diferença, obviamente, em função do desenvolvimento. Mas o que nós queremos dizer aqui é que temos como trabalhar esse tema. E aqui o exemplo que eu estava mencionando antes. Se vocês pegarem o feijão, que é um dos cultivos da Embrapa que eu trabalho em Goiânia, nós perdemos 300 quilos por hectare nas colheitas. 300 quilos por hectare na colheita. De cada hectare que nós temos de feijão plantado nesse Brasil, dos 3.200, se todo ele fosse colhido mecanicamente, que não é o caso, nós estaríamos perdendo 300 quilos por hectare. Se a gente fizer uma conta simples matemática aí, se tudo isso fosse colhido, nós estaríamos perdendo 960 milhões de quilos. Vamos dizer que é só metade que é colhida nessa maneira. E que o nosso consumo per capita de feijão é 18 quilos por hectare. Se nós fôssemos capazes de inventar ou de criar, trabalhar uma tecnologia que reduzisse a perda em 20% daquela metade que nós estamos ali dizendo que é colheita mecânica, daria para alimentar 5,3 milhões de pessoas por ano com o nosso feijão. Estou falando de uma redução de 20%. Nos nossos sistemas de colheita, no nosso sistema de transporte, no nosso sistema de armazenamento, 20%. Veja quanta gente não estaria passando fome, ou pelo menos estaria comendo o feijão a um preço mais acessível no nosso país. Bom, nós falamos, comentamos sobre os ODSs, sobre o ODS-12, nós vimos as 11 metas, comentamos um pouco em termos da produção, falamos um pouco desses efeitos, vamos ver o que nós temos em realidade, o que está acontecendo nessa agricultura, onde nós estamos realmente trabalhando em termos de produzir sustentavelmente. Bom, essa é uma foto de uma área de cerrado, e aqui eu vou usar, como bom brasileiro, um exemplo de um time de futebol, para fazer o ponto que eu quero com essa imagem em relação à nossa produção. Se nós tivermos dois atacantes aqui, como esses dois, que sabem fazer gols, é o caso do nosso milho e da soja. Eles são as nossas culturas que produzem riqueza, que estão transformando o nosso cerrado, mas se eles estiverem sozinhos lá na frente, vai ser difícil deles continuarem fazendo gol por muito tempo. Então, nós temos que ter uma equipe que ajude esses goleadores a fazer gols. E essa equipe tem que estar lá o nosso arrozinho, tem que estar o feijão, aqui, claro, é biased, porque eu sou da Embrapa arroz e feijão, então eu pus arroz e feijão de um lado, e o arroz de um lado, feijão do outro. Nós temos que ter a nossa pecuária, nós temos que ter os nossos adubos verdes, nós temos que ter as nossas florestas, as nossas pastagens, e ILP é a integração lavoura-pecuária, e LPF é a lavoura-pecuária-floresta. Então, esse sistema, se nós tivermos todos esses jogadores alinhados, como eles estão aí, nós temos um sistema integrado, nós temos um sistema onde a nossa produção vai ser sustentável, vai ser responsável, e nós vamos conseguir chegar em 2030 com o que nós prometemos em termos desse ODS, com uma produção e com uma parte de nosso consumo sendo feitos de maneira responsável. Os que estão olhando bem isso aí, podem ver que eu não sou flamenguista, eu sou vascaíno, por isso não tenho nenhuma camisa do Flamengo aí. Mas, a ideia que eu quero transmitir para vocês é que essa equipe de futebol é o que a gente está vendo acontecer na agricultura hoje. Essa equipe é o que nós estamos promovendo em termos de agricultura hoje. É uma integração, um sistema integrado onde nós temos artilheiros, mas temos todo um aparato de defesa que olha outros aspectos além dos aspectos meramente produtivistas. Nós estamos falando de adubo verde para melhorar a qualidade dos nossos solos, nós estamos falando de integração lavoura-pecuária, pensando em gerar combustíveis eucaliptos e matéria orgânica. Nós estamos falando de um sistema que permite trabalhar diferentes aspectos do nosso sistema produtivo. Bom, para terminar eu queria mostrar como é que está acontecendo, como evoluiu e como está acontecendo essa equipe de futebol lá na prática. Se vocês pegarem os 12 meses do ano e pegarem lá novembro, abril, que são os meses chuvosos e plantar soja, nós vamos estar ocupando 40% do nosso tempo, tempo de área física da nossa fazenda, da nossa propriedade. Se você olhar o milho, já vamos para 50%. Se você combinar esse milho ou essa soja com milho safrinha, nós vamos lá para uns 80% desse tempo. Então, nós estamos evitando erosão, nós estamos evitando uma série de desperdícios em termos daquela terra parada. Se você combinar aquele milho com uma braquiária, colocar um boizinho ali, nós já vamos para 92%. E se você pegar um sistema como esse, onde você tem lavoura, pecuária, floresta, nós estamos com 100% da nossa área ocupada. Ou seja, nós estamos tirando proveito de uma terra que, no geral, ainda está em algumas partes do país parada. Então, nós temos tecnologia, nós temos ciência, nós temos conhecimento e podemos fazer isso de maneira sustentável. Então, a mensagem que eu queria deixar com vocês e queria terminar com essa, antes disso, desculpa, fazer o vínculo da nossa ODS com outras ODS, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que esse sistema de produção não é imaginário, é o que está acontecendo aí. é por isso que eu comecei dizendo que esse ODS em 2030 pode ser alcançado. Nós temos conhecimento, repito, temos ciência e podemos chegar lá. Claro que nós podemos aproveitar esse ODS e vinculá-lo com todos, com outros ODS, como o caso da erradicação da pobreza, fome zero, a ação contra mudanças climáticas, vida terrestre, porque depende de como nós estivermos fazendo a nossa agricultura, nós vamos estar afetando mais ou menos esses diferentes ODS. Então, existe uma ligação bastante grande entre esses ODS 12 e esses outros ODS. E nós podíamos fazer seguramente vínculos similares, talvez não tão diretos assim, com os outros 16 ODS que estão aí. Bom, novamente, a minha mensagem para vocês é que sim, nós podemos fazer, nós sabemos como fazer, nós podemos produzir, podemos consumir de maneira responsável e somos parte dessa responsabilidade. Parte dessa responsabilidade como cientistas, como consumidores e como influenciadores das políticas que os nossos governos têm que fazer para apoiar todo esse nosso processo de produção e consumo. Queria, mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade e, seguramente, depois estaremos aqui para perguntas. Muito obrigado. Clênio, por favor, nós vamos falar agora da ODS-2 com o Clênio Pilão. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Queria saudar meus colegas de painel, doutor Elcio, nosso colega embrapiano também, doutor Alexandre. Agradecer muito especialmente o convite que nos foi feito pelo doutor Evaldo. é uma satisfação muito grande estar aqui num momento tão especial como é a reunião magna da Academia Brasileira de Ciência. É certamente uma alegria para todos nós podermos estar aqui numa plateia tão seleta que nos acompanhe e também saudar os demais que nos acompanham pelo canal de comunicação. Eu trouxe uma abordagem aqui relativa à questão do alimento, da fome e da sustentabilidade, evidentemente, mais abordando as questões relativas aos desafios e oportunidades relacionadas a esse campo. E eu pretendo ao final tentar deixar claro para todos os senhores e senhoras de que não há como a gente superar a fome, a miséria, a pobreza no mundo sem a gente considerar o componente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Procuro abordar bastante fortemente esse pilar e nós vamos ver que o case da nossa agricultura é um case muito fortemente centrado em investimento muito forte em ciência e tecnologia voltado para o nosso agro, para a produção de alimentos, pensando justamente numa produção de alimentos saudáveis produzidos em bases sustentáveis. Primeiro, uma contestação geral e depois alguns desafios e oportunidades. Eu percebi que tem talvez duas ou três abordagens que vão se alinhar muito ao que o doutor Elcio já colocou e eu vou procurar passar mais brevemente sobre elas. nós temos alguns sinais muito fortes hoje sendo apontados pela sociedade. Hoje, fortemente voltado para um processo de inovação aberta, onde não mais se produz conhecimento de tecnologia e inovação de forma segmentada, mas em parceria. O protagonismo muito forte dos consumidores são os grandes drivers daqui para o futuro do nosso processo de geração de conhecimentos e inovação. Nós temos hoje ambientes de inovação completamente extintos que não tínhamos há 40, 50 anos atrás. Nós temos hoje uma preocupação muito grande da sociedade, principalmente do consumidor, em sim valorizar a produção de alimentos, mas a valorização de alimentos produzidos de formas saudáveis no ambiente de sustentabilidade, onde se valorize muito as questões relacionadas a emissões de gás de feitestufa, pegada hídrica, a valorização desse alimento, não mais só como uma comode, mas como algo que pode trazer qualidade de vida, saúde, bem-estar. A preocupação hoje, principalmente, do consumidor e do mundo privado e das empresas em poder cada vez mais agregar valor aos nossos produtos, trazendo justamente, embarcando conhecimento à nossa produção. E nós temos aí também a agricultura 4.0, todo um processo de transformação de conhecimentos e informações em plataformas e ferramentas de suporte para tomar decisão que são extremamente fundamentais e ou serão cada vez mais daqui para frente. Então, esse é um ambiente em contínua mudança, extremamente dinâmico, para os quais muitos de nós ainda talvez não estejamos tão bem adaptados, talvez não estão alinhados ainda, mas é importante a gente se dar conta que o ambiente mudou e mudou muito nesses últimos anos. Evidentemente que esse desafio que a ONU nos colocou já a partir de 2015, colocando 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, força com que todas as instituições de ciência, tecnologia e inovação trabalhem as suas agendas muito alinhadas com esses objetivos, não é diferente no caso da Embrapa, nós temos uma contribuição importante, um desafio importante a ser cumprido na superação desses desafios, dessas 169 metas que foram propostas ainda em 2015. Em termos de agenda na Embrapa, nós temos um papel importantíssimo de contribuir para a segurança alimentar desse país, parte dessa revolução que se teve no nosso agro nos últimos 40 anos, especialmente, foram devidos a investimentos fortíssimos, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, do qual a Embrapa se insere, junto com as diversidades, com os demais institutos de pesquisa, com a iniciativa privada, e hoje nós trabalhamos basicamente em oito macro temas que vão desde das novas ciências, a questão da agricultura de precisão de informação, seguranças ou fitosanitária, a preocupação com os eficientes recursos naturais e as mudanças climáticas, todas as boas práticas voltadas para o sistema de produção, buscando aí tecnologias no contexto da bioeconomia, da química de biomassa, da química verde, e trabalhando também fortemente esses componentes de segurança de alimentos, nutrição e saúde, e principalmente também com um olhar muito forte para mercados e contribuindo para a formação de boas políticas públicas, um país como o nosso depende fortemente da contribuição das instituições para a formulação, para a qualificação das nossas políticas voltadas para o desenvolvimento territorial e do espaço onde nós atuamos. Evidentemente, como comentei, a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com uma rede enorme de instituições de pesquisa, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, do qual a gente é muito grato pela parceria com os quais estão aqui representados. Nós temos um documento que projeta a nossa agenda, que é a nossa visão para 2030, que está muito alinhada, evidentemente, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde a gente trabalha sete eixos principais de atuação, que são drivers importantes que direcionam a nossa agenda, estão aqui pontuados desde a preocupação com os riscos na agricultura, com as mudanças do clima, com a atenção muito forte aos consumidores, com a convergência tecnológica na agricultura, com a intensificação e desenvolvimento de sistemas integrados e intensivos de produção e com a questão da territorialidade na agricultura. Então, esses são drivers importantes, são aspectos fundamentais que hoje norteiam a agenda de qualquer instituição de pesquisa e principalmente da nossa Embrapa. Alguns dados que a gente julga importantes trazer ao conhecimento de senhores, nós temos aí um aumento da população prevista para os próximos anos, isso vai demandar um incremento muito forte na oferta de alimentos, cerca de 35% até 2030, uma demanda fortíssima que certamente será abordada pelo Alexandre de 40% nos próximos anos e uma demanda especialmente oriunda da atividade de produção de alimentos de 50% em relação ao recurso à água que é um recurso cada vez escasso e será cada vez mais caro daqui para frente. Então, essa é uma realidade que nós não podemos deixar de olhar e o Brasil tem um protagonismo muito forte aqui e tem uma série de oportunidades inclusive nesse contexto. Junto com isso, além do aumento da população, nós temos um processo de concentração da população nos espaços urbanos, hoje nós temos em torno de 15% da população somente no campo, nós temos aumento de renda, nós temos aumento de longevidade, nós temos uma mudança muito forte no padrão de consumo que são vetores importantes de qualquer processo que envolva a produção de alimentos e o combate à fome, a superação das desigualdades daqui para frente. Esse é o nosso tamanho desafio, produzir comida e alimento de qualidade com segurança e com aspectos nutricionais funcionais agregados a esses alimentos daqui para 2050. Esse aumento de renda certamente também pressionará os países produtores de alimentos por um aumento de eficiência produtiva e certamente esse aumento de demanda de alimentos pressionará o uso cada vez mais eficiente dos recursos naturais. Então, esse é um contexto bastante significativo e importante que a gente não pode desprezar. esse desafio é um desafio não só do Brasil, mas um desafio global, evidentemente, poder alimentar o mundo. A população global em algumas regiões aumenta em proporções muito maiores, a exemplo da Ásia, em relação a outras partes do mundo, mas o Brasil tem sido um grande celeiro, um grande player mundial na produção de alimentos e nós viemos de uma situação de insegurança alimentar na década de 70 para hoje sermos um grande país produtor e exportador de vários produtos da base alimentar do mundo, não só do nosso país. Evidentemente que essa contribuição toda que se deu ao longo desses últimos 40 anos especialmente foi importante inclusive para a gente poder para nós podermos reduzir o custo da cesta básica para o nosso consumidor. Aqui o Elcio já comentou também muito brevemente esse aumento de produção e de produtividade que nós observamos ao longo dos últimos anos extremamente expressivo muito baseado em cima de investimentos em ciência tecnologia e inovação não só pelo setor público e privado e isso realmente é um diferente fruto de todas essas e toda essa questão de conhecimentos na melhoria das boas práticas em termos de produção no melhoramento de mais tecnologias que foram inseridas desenvolvidas pelo nosso setor produtivo ao longo desse tempo se a gente comparar ali o aumento da área e o aumento da produção nós vemos são valores extremamente diferenciados enquanto a gente aumentou 161% a área a partir de 70 para 2016 nós tivemos um aumento de produtividade de produção desculpa de 649% então são dados bastante expressivos que mostram protagonismo da nossa atividade agropecuária frente a outros países inclusive o Brasil hoje tem um diferencial de exportação em torno de uma balança comercial do agro em torno de 100 bilhões de dólares isso tem uma participação importante na balança comercial brasileira o nosso agro hoje representa em torno de 23% do PIB de toda a riqueza que se produz nesse país e esse fruto justamente da purjança da nossa agricultura que tem uma capacidade muito forte de produzir alimentos em quantidade e em qualidade evidentemente que nós fizemos isso como já destaquei com investimentos fortíssimos em programas de melhoramento genético só em Brapa tem hoje 78 programas de melhoramento genético de várias espécies desde as commodities as cadeias de maior envergadura em termos de área expressão em produção até cadeias menores como a mora preta mirtilo espécies de frutas sejam frutas tropicais de clima temperado talvez não exista uma outra instituição no mundo com tantos programas de melhoramento genético coordenados a partir das parcerias com a Embrapa como nós temos essa situação aqui evidentemente também se investiu muito em geração de conhecimentos e tecnologias para os nossos sistemas produtivos a partir do plantio direto da fixação biológica de nitrogênio do controle biológico sistemas integrados de produção da produção de matérias primas para água e energia do uso eficiente dos recursos naturais os zoneamentos agrícolas que o Brasil é uma referência para o mundo em termos de zoneamentos de risco climático e dos formatos tecnológicos diferenciais seja a produção de base ecológica orgânica ou agroecológica o Brasil hoje é uma referência mundial são quase 33 milhões de hectares cultivados em sistema plantio direto o que nos torna uma referência mundial em termos de produção de alimentos com base conservacionista de manejo de solo e da água o Elcio já comentou aqui nós conseguimos fazer tudo isso ser um dos maiores produtores mundiais de alimentos utilizando somente 30% da nossa superfície na atividade de produção agrícola enquanto outros países utilizam como os Estados Unidos praticamente 75% da sua área para a produção de alimentos isso é um grande diferencial também pelo aspecto de conservação dos nossos biomas e uma contribuição muito forte inclusive do próprio setor produtivo a esse processo nós somos um país que tem uma diversidade imensa em termos de biomas de culturas de etnias de clima que nos permite produzir alimentos em quantidade e em qualidade ao longo de todo o ano isso é um diferencial que nós temos e aqui embaixo uma pequena amostra de tantos materiais espécies que estão na base da dieta alimentar de muitas comunidades sejam indígenas quilombolas da nossa agricultura familiar dos nossos consumidores das nossas cidades onde mostra aqui um processo de conservação e o sustentável da nossa biodiversidade que talvez seja a maior riqueza que esse país tem e que nós temos hoje um processo de trabalho não só nas instituições públicas mas também nas iniciativas das organizações processo de conservação que é extremamente importante dessa riqueza que é um diferencial também do país entrando na segunda parte nossa visão muito clara que não há como trabalhar qualquer processo de desenvolvimento sustentável sem a gente respeitar alguns pilares não dá para a gente imaginar que vamos trabalhar desenvolvimento de um país somente a partir de um único olhar sobre a questão tecnológica nós temos cheios nós estamos cheios de exemplos de cadeias produtivas que utilizam o que tem de melhor em termos de soluções tecnológicas no entanto estão com extrema dificuldade hoje em relação a custo de produção o componente tecnológico é importante ele é decisivo mas não é único para nós desenvolvimento passa por governança passa por articulação e passa também seriamente pela construção de boas políticas públicas não há como trabalhar desenvolvimento em qualquer país sem um olhar sobre políticas públicas e essa é uma contribuição muito forte que as instituições tanto públicas quanto o mundo privado pode fazer com um país especialmente como o nosso e nós estamos trabalhando fortemente esse olhar da pesquisa desenvolvimento inovação voltado evidentemente para a produção e o consumo de alimentos para a segurança alimentar segurança do alimento para a nutrição e para a saúde para a produção sustentável de alimentos com base em alguns pilares chaves que entendemos que são fundamentais nesse processo seja a questão da atenção às mudanças do clima seja os princípios da sustentabilidade muito voltado para um olhar de eficiência nos recursos naturais para essa conexão com o alimento nutrição e saúde que é fundamental na percepção do consumidor nessa oportunidade de geração e agregação de valor ou geração de renda e valor nas cadeias produtivas que é tão fundamental inclusive para a visão empreendedora e para a fixação ou para o retorno daquele jovem que saiu do campo e com atenção também às políticas públicas então essa é uma visão muito clara que nós temos que desenvolvimento não dá para a gente ter um olhar somente sobre a questão de tecnologia é preciso olhar muitos outros aspectos além disso e governança institucional articulação institucional governança das redes e atenção às políticas públicas também tem que fazer parte sim da nossa agenda de atuação enquanto instituição enquanto poderes nós temos um desafio imenso hoje o Elcio já abordou rapidamente isso que é o desenvolvimento de sistemas integrados de produção não dá mais para a gente pensar hoje na lógica de produzir alimentos com base em monocultura isso é absolutamente insustentável do seu ponto de vista social econômico e ambiental especialmente no país mostrando essa realidade o mundo agrícola hoje está migrando rapidamente para sistemas mais intensivos e integrados integrando produção de grãos com a produção animal e com os componentes florestais num olhar diferencial onde a agricultura não mais só produz alimentos ela produz fibras produz energia produz matérias-primas para entrar na química verde ela produz serviços ecossistêmicos ela produz uma série de bondades inclusive bem-estar humano e animal essa é uma visão absolutamente moderna para o qual nós temos inúmeras oportunidades de geração de renda no campo está aí o exemplo do turismo rural ganhando cada vez mais dimensão mais corpo vou citar um exemplo ao final sobre isso então essa é uma visão bastante moderna também de agricultura uma agricultura que se conecta muito fortemente com essas questões novas que surgem cada vez mais como o exemplo aqui da carne baixo carbono são iniciativas que cada vez mais nós estaremos nos conectando com elas porque a sociedade exige hoje que para a gente produzir um quilo de carne que a gente respeite as questões ambientais que aquela produção de alguma forma ou retire carbono da atmosfera ou reduz a emissão de gás efeito estufa porque essa é uma preocupação global e nós precisamos cada vez mais nos conectar com isso e aqui existem oportunidades diferenciais de geração de renda e agregação de valor às nossas cadeias produtivas então essa é uma visão multifuncional da nossa agricultura saindo daquela ideia de que a agricultura só produz alimentos aqui um pouco um desafio que nós temos hoje enquanto país de sair de um país exportador de commodities para um país que possa embarcar conteúdo conhecimento e inovação aos nossos produtos e gerar cada vez mais valor e renda esse é um grande desafio colocado a todas as cadeias produtivas exemplo aqui de como a gente comercializa a carne na forma de ingrediente como em alguns países o exemplo do Brasil e alguns outros países muito próximos a nós por exemplo Uruguai e Argentina que comercializa a carne na forma de uma visão gourmet ou uma carne prêmio com alto valor agregado diferencial no entanto quando a gente vai comparar em termos de qualidade a nossa qualidade não perde em nada para a qualidade desse país mas são desafios importantes e emergentes que nós precisamos trabalhar cada vez mais essa lógica de empoderar o nosso agro o nosso país em relação às possibilidades e oportunidades de geração de valor e renda nesse contexto para que a gente possa garantir diferenciais de ocupação de espaço e mercado nessa lógica não mais garantir um alimento seguro mas também um alimento com valor agregado diferencial aqui algumas tendências importantes que nós não podemos desconsiderar também que são sinais que a sociedade nos aponta rapidamente colocando aqui as questões relativas à praticidade no consumo do alimento a questão de saudabilidade bem-estar aspectos culturais essa lógica do gourmet as preocupações com o contexto da sustentabilidade ou seja o uso eficiente da água da energia dos nutrientes o uso racional dos agrotóxicos a abertura de base biológica chegando fortemente e a relação da proteína vegetal com a proteína animal uma tendência muito forte de aumento de consumo de proteína animal nos próximos anos aqui uma pesquisa que mostra justamente essas novas preocupações e tendências do consumidor valorizando cada vez mais aspectos sensorialidade prazer a confiabilidade qualidade saudabilidade isso nos remete a algumas questões que são fundamentais como a gente comprovar ao consumidor que não só nós estamos produzindo sim alimento em quantidade pra suprir a fome e as questões relacionadas a esse contexto mas também oferecendo um alimento com qualidade diferencial que possa trazer prazer satisfação memória do alimento ao consumidor e de alguma forma também garanta a ele que ele tem rastabilidade que pode garantir que aquele processo foi produzido daquela forma então são questões novas que surgem cada vez mais nós estamos percebendo nas gondas dos supermercados produtos com essa cara com selos que trazem rastabilidade alguns selos com certificação produtos com determinação de origem ou seja vinculação daquele alimento com o território que foi produzido valorizando a cultura local o saber fazer e principalmente isso quando a gente vai num supermercado na Europa a gente vê um ovo com uma tarja com um código barras mostrando claramente a partir de uma consulta aquele código quem produziu onde for produzido quando for produzido qual é a data de validade com toda a base de informação por trás daquele produto cada vez mais o nosso consumidor vai estar atento a isso e vai exigir cada vez mais de nós iniciativas nesse sentido a preocupação que já foi abordada anteriormente com a questão do uso de químicos na agricultura essa é uma preocupação que a gente traz aqui um dado do programa para os dados aqui de 2016 da Anvisa quase 20% de amostras com nível insatisfatório ou seja com presença de resíduos de químicos nos alimentos de agrotóxicos ou porque os produtos não eram recomendados ou porque estavam acima do limite permitido para aquela cultura além dessa preocupação que é uma preocupação cada vez mais crescente e premente presente em todas as cadeias e principalmente da mente do consumidor nós temos hoje um olhar também diferencial para o consumidor alimento não é mais só aquele produto que atende as calorias diárias é algo que pode promover saúde e qualidade de vida então acho que essas figuras ilustram fortemente esse aspecto do alimento com aspectos nutricionais funcionais pode contribuir fortemente para o aumento da longevidade da nossa qualidade de vida e são diferenciais não só do ponto de vista da superação da fome da miséria e da pobreza também diferenciais de geração de renda agregação de valor o desafio muito forte das mudanças do clima hoje nós temos aí uma projeção nos próximos anos que a temperatura em algumas regiões do planeta pode aumentar até 3 graus césar tem um impacto brutal sobre a dinâmica dos nossos sistemas produtivos em algumas regiões e alguns biomas no caso do Brasil com maior intensidade outras menos intensas na região sul por exemplo nós teremos mais intensidade de chuva na região nordeste os modelos prevêem que nós teremos intensificação dos processos de déficit hídrico de seca então isso tem um impacto brutal não só sobre a questão do clima mas também sobre a produção de alimentos é um grande desafio científico tecnológico conviver com as mudanças do clima alguns exemplos aqui de estudos estão sendo desenvolvidos na convivência com as pragas intensificação de 3 graus por exemplo a mosca das frutas que é uma praga comum na fruticultura brasileira pode simplesmente multiplicar por 8 a incidência desse tipo de praga mudanças no clima no padrão climático um aumento de até 3 graus no Rio Grande do Sul significa que no futuro não teremos mais readas no Rio Grande do Sul isso tem toda uma implicação sobre as frutas de clima temperado que depende do número de horas de frio para a frutificação e exemplo de uma cultura que é chave na nossa cadeia alimentar que é a batata que pode sofrer deformações inviabilizar o consumo a partir de eventos extremos de calor nós estamos trabalhando um melhoramento genético fortemente para convivência com essas mudanças adaptando os cultivos mitigando efeitos a partir das práticas de manejo algo do gênero que são fundamentais para a nossa agricultura daqui para o futuro preocupação com o uso eficiente da água cada vez mais intensa eu lembro quando eu fiz agronomia lá nos anos 80 que para produzir um hectare de arroz na época se produzia 5 toneladas por hectare se utilizava em torno de 15 a 17 mil metros cúbicos de água por hectare hoje nós temos sistemas de irrigação irrigação por aspersão inclusive que nós podemos produzir o dobro de produção de arroz cerca de 10 toneladas de arroz por hectare utilizando 6 mil metros cúbicos de água isso é um ganho de eficiência brutal em termos de uso racional de um recurso que é extremamente escasso e cada vez mais será alvo de atenção pela sociedade aqui é uma outra agenda que é fundamental a gente não perder de vista a gente fala muito em agrotóxico mas o manejo químico de pragas é uma das estratégias tecnológicas dentre várias outras nós temos aí o controle biológico nós temos o manejo cultural nós temos a rotação de cultivos nós temos uma série de tecnologias que pode estão disponíveis para serem utilizadas pela nossa agricultura pelo agricultor e que por muito tempo nós perdemos a agronomia na verdade foi isso nós perdemos a agronomia passamos a apostar numa única estratégia tecnológica que é o uso de agrotóxico está mostrando absolutamente ser insuficiente para manejar pragas então acho que esse é um aspecto que cabe um investimento maior inclusive em ciência tecnologia e inovação há um investimento muito forte hoje por conta inclusive do mundo privado não só do setor público mas também do setor privado para desenvolver ativos voltados para essa área de controle biológico de pragas que é uma estratégia extremamente importante na convivência com as pragas daqui para o futuro em atenção a essas novas demandas que o consumidor nos faz de produção de alimentos saudáveis e alimentos seguros ao consumidor uma outra atenção que nós precisamos cada vez mais dar dentro da lógica da economia circular não dá mais para hoje a gente desperdiçar nada para a gente produzir um alimento nós temos que importar 70% do fósforo 90% do potássio 50% do nitrogênio e se a gente desperdiçar parte disso ainda e mais se a gente não reaproveitar e reciclar os nutrientes que estão presentes nos nossos resíduos orgânicos nos materiais que nós temos à disposição nos nossos espaços territoriais próximos aos nossos setores de produção as áreas de produção nós não teremos jamais processo de produção de alimentos com bases sustentáveis essa é uma agenda extremamente interessante daqui para o futuro para reduzir dependência do país a importação de matérias-primas Evaldo que são utilizadas pela agricultura nós temos uma linha muito forte hoje da Inambrapa na nossa unidade não é diferente desenvolvimento de novos insumos para a agricultura a partir do aproveitamento de resíduos orgânicos de rochas que tem potencial para uso agrícola de vários outros produtos e coprodutos processos agroindustriais que podem ser reciclados reutilizados e reaproveitados no processo de produção de alimentos essa é uma lógica sem volta dentro do contexto e do conceito da economia circular onde a gente cada vez mais precisará valorizar o uso a ciclagem a reciclagem o reuso a reutilização o aproveitamento de qualquer tipo de resíduo que possa ser utilizado em bases sustentáveis no processo de produção de alimentos é uma agenda extremamente poderosa daqui para o futuro nós aprovamos recentemente um esforço de várias instituições duas normativas no Ministério da Agricultura Ienes 5 e 6 que permitem o uso de rochas na agricultura isso foi uma grande conquista que abre novas possibilidades o próprio região do Cerrado a partir de grandes produtores já estão usando materiais nessa linha nós temos hoje uma agenda que muitas instituições percorrem que é o processo de biodiversificação nós temos aí o processo da fome oculta que atinge praticamente 12 bilhões 2 bilhões de pessoas no mundo 48% das crianças com menos de 5 anos tem anemia 30% sofrem deficiência de vitamina A e no Brasil 55% tem anemia e 13% tem deficiência de vitamina A nós temos hoje uma agenda de pesquisa desenvolvimento e inovação fortalecendo algumas culturas exemplo do arroz do milho do feijão de cucurbitáceas da batata da batata doce enfim vários outros produtos que naturalmente são produtos biofortificados ou que de alguma forma via melhoramento genético nós estamos intensificando essas características com maior concentração de vitaminas de proteínas de óleos para que a gente possa superar esse desafio que é um desafio global de combater essa questão da fome oculta nós temos um exemplo de um projeto que foi premiado como tecnologia social em 2009 pela FINEP que é o projeto Quintais Orgânicos de Frutas que é um projeto que trabalha justamente a lógica do resgate Evaldo daqueles antigos quintais de frutas que nós tínhamos inclusive nos espaços rurais que muitos se perderam onde a gente pode a partir de 19 espécies de frutas sejam frutas comerciais ou frutas nativas nós podemos produzir alimento num quintal que tem em torno de mil metros quadrados ao longo de todo o ano esse é um projeto que nós já temos implantado mais de 2.200 quintais orgânicos na região sul especialmente no Rio Grande do Sul nós temos quintais instalados no Uruguai uma demanda agora recentemente da Argentina também na região de produção de tabaco onde essa tecnologia social está sendo implementada justamente nessa lógica de poder garantir segurança alimentar e de alguma forma também conectar aquele produtor com algumas espécies onde ele aprendendo com a convivência humana daquela espécie ele possa de alguma forma empreender em cima disso e gerar renda além de produzir o seu próprio alimento nós temos uma outra iniciativa e comentei lá no início da apresentação essa é uma nova lógica para o nosso campo para o nosso rural a conexão do saber fazer da cultura local da produção de alimentos com a conservação e o sustentável da nossa biodiversidade o Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade do mundo muito dessas espécies biodiversas que nós temos são espécies que tem potencial de produção ou de energia ou produção de frutas ou de vários outros produtos que podem ser matérias-primas para a produção de alimentos e a gente poder estabelecer toda uma rede de rotas de roteiros conectando justamente esse saber fazer esse processo de conservação e uso sustentável desses recursos da biodiversidade dos nossos territórios com a questão de gastronomia turismo é algo que movimenta várias redes que pode gerar também não só um processo de segurança alimentar mas também geração de renda adicional para o nosso campo e hoje nós temos muitas iniciativas no país eu trouxe aqui o exemplo que nós criamos lá no sul a partir de um recurso da nossa biodiversidade que é a rota dos butiazais ou seja o butia um recurso da nossa biodiversidade um recurso em processo de extinção pelo mau manejo nós estamos mostrando para a sociedade com a sociedade engajada essa iniciativa que é possível sim fazer o sustentável conservar e tirar renda ainda desse processo quando a gente constrói uma rede envolvendo os atores locais são iniciativas bacanas que cabe a gente cada vez mais olhar justamente nessa conexão da produção de alimentos com o olhar do consumidor e com a atenção que cada vez mais ele tem hoje sobre as questões de sustentabilidade o sustentável dos recursos naturais mas também com a atenção à geração de renda e por fim isso aqui acho que é uma elaboração que eu procurei fazer que eu acho que retrata um pouco a evolução que nós temos percebido na agricultura se a gente considerar três ondas na agricultura uma primeira onda da revolução verde que foi fundamental para empoderar esse país na produção de alimentos saímos numa situação de insegurança alimentar para uma situação de excedentes que poderiam ser exportados e ainda hoje ou são para uma nova realidade hoje que estamos vivendo um processo de transição de um formato de agricultura saindo da monocultura entrando fortemente nos sistemas integrais de produção onde a gente convive produção animal com a produção vegetal e partindo para uma terceira onda com sistemas muito mais complexos tendo como base não mais uma agricultura extremamente sediada ali cerçada no aporte de insumos principalmente químicos mas uma agricultura ali cerçada em conhecimento em inovação e principalmente em ativos de base biológica eu acredito fortemente que esse é um grande desafio para todos nós e essa transformação da agricultura para mim não tem volta pela pressão do mercado consumidor a agricultura do futuro será uma agricultura muito menos com base em química muito mais com base em conhecimento da biologia da bioquímica da ecossiologia das relações das interações solo água planta timocera nós temos todo o PID resolvido aqui evidentemente que não precisaremos investir muito mais daqui para frente o exemplo da fixação biológica de nitrogênio é um exemplo que cabe muito bem aqui uma tecnologia que foi desenvolvida que reduziu a zero o uso de nitrogênio na cultura da soja que profissou ganhos ambientais econômicos sociais fantásticos esse é o tipo de investimento que vale a pena ser feito e por fim já que estamos falando num momento extremamente delicado de país de cortes orçamentários não existe nenhum investimento melhor para ser feito hoje que investir em instituições ciência, tecnologia e inovação no caso da Embrapa cada real investido reverte para a sociedade mais de 12 reais não há outro investimento no mundo capaz de dar esse tipo de retorno muito obrigado pelo espaço um belo evento a todos nós estou à disposição Alexandre vamos lá agora a energia Bom, começar agradecendo como todos os outros palestrantes o convite que me foi feito e também saudando os membros da mesa é uma tarefa relativamente difícil e talvez os outros palestrantes tiveram o mesmo desafio é um assunto complexo nós temos pouco tempo quando eu fui convidado eu pensei em diferentes eixos sobre os quais eu poderia falar acabei tomando uma decisão e de certa forma eu deixo talvez as perguntas a possibilidade de explorar diferentes eixos diferentes possíveis discussões sobre as quais eu vou as quais eu vou resumir na apresentação de hoje eu não posso deixar de começar eu tenho feito isso em todas as apresentações só me anunciando e também anunciando a instituição a que eu pertenço eu sou de um dos 130 laboratórios da COP sou de um dos programas de pós-graduação da COP sou professor de um programa de pós-graduação da COP COP é a maior escola de engenharia da América Latina que está localizada numa universidade federal isso tudo é um patrimônio brasileiro da mesma maneira que a gente está falando da Embrapa do investimento em pesquisa a gente costuma falar de gasto em ciência e tecnologia a gente tem que mudar essa palavra para investimento em ciência e tecnologia e em particular entender esse conjunto de orbitais aqui como um patrimônio do setor público e também do setor privado dentro da sociedade brasileira então isso é um patrimônio essa é a nossa agenda eu tenho diferentes pontos a tratar vou ter que tratar de alguns deles com uma certa brevidade eu vou começar pelo primeiro que é um pouco um certo diagnóstico evidente que eu não vou ler esse diagnóstico aqui mas é só a gente ter a dimensão do tamanho da demanda de energia claro a energia ela é necessária porque a gente num processo de transformação não espontâneo a gente tem a demanda por energia e como isso evoluiu ao longo do tempo e como isso evolui do ponto de vista de uma transição que vai de uma média estimada do império romano de 10 gigajoules de consumo de energia primária per capita por ano a uma média atual do mundo em torno de 80 gigajoules per capita por ano isso é a média do mundo que é mais ou menos o Brasil o Brasil como um país emergente ele é mais ou menos igual a média do mundo mas quando a gente compara com os Estados Unidos os Estados Unidos é em torno de 300 a Europa está em torno de 100 150 gigajoules per capita por ano de demanda de energia primária existe uma heurística heurística porque na verdade é derivada da ideia do que que essa energia pode prover como serviços energéticos em termos de cocção alimentação qualidade de vida e que se diz o seguinte é que na verdade algo em torno de 50 gigajoules per capita por ano seria o mínimo necessário para manter uma certa qualidade de vida claro que é uma heurística isso depende de como a gente olha os conversores energéticos mas de alguma forma a gente olha que algo em torno de 3 bilhões de pessoas no mundo não atendem a essa heurística e quando a gente vê do ponto de vista da população mundial um terço da população mundial está abaixo de 30 gigajoules per capita por ano então é um grande desafio na verdade a gente está falando aqui de acesso à energia é o tema do meu ODS acesso físico e econômico a serviços energéticos não é a energia primária é ao serviço energético e quando a gente pensa em termos de serviço energético isso se torna ainda pior porque a gente está falando aqui de energia primária e talvez o conceito seja importante a gente destacar eu estou falando aqui nesse primeiro momento de petróleo gás biomassa mas o que nós demandamos não é o petróleo é o serviço do petróleo é a mobilidade dada pelo consumo de um derivado de petróleo então isso passa por uma cadeia de conversão quem demanda energia primária em pouca quantidade também são aqueles países que tem pessoas consumindo em conversores de menor eficiência então não apenas eles têm um menor consumo de energia primária como eles entregam menos serviços energéticos ou seja quando eu utilizar a lenha num fogão a lenha tem uma conversão menor do ponto de vista de rendimento energético do que utilizar um derivado de petróleo ou a eletricidade para cocção num fogão elétrico então se eu tenho um baixo consumo de energia primária nesses países a quantidade de oferta de serviços energéticos é ainda menor isso é catastrófico a gente do ponto de vista de acesso físico e econômico a gente está dizendo que uma boa parcela da população mundial não tem acesso a energia primária e quando tem não tem acesso a serviços energéticos modernos eu não vou entrar aqui em detalhes é só a gente um pouco ter a margem da nossa informação então eu estava comentando aqui nesse gráfico o primeiro gráfico que a gente está vendo a proporção da população que está abaixo então eu tenho uma proporção muito grande da população abaixo daquele meu corte epistemológico daquela heurística que me diz onde eu estaria necessário para ter os serviços energéticos adequados ao desenvolvimento humano e do outro lado a gente está vendo onde isso fortemente se concentra como a gente deveria esperar países africanos o Brasil está aqui como eu disse o Brasil ele está na média na média mundial é claro que o próprio Brasil é um país heterogêneo então quando a gente fala que o Brasil está na média existe uma parcela do Brasil que se aproxima dos Estados Unidos uma parcela se aproxima da Europa Ocidental e uma parcela está mais próxima da África outro ponto interessante também do ponto de vista de desenvolvimento eu estou vendo aqui através de índices desenvolvimento humano o índice de conhecimento de longevidade de qualidade de vida e a comparação disso com a evolução do consumo de energia primária e a gente vê claramente que a energia primária tem uma razoável ligação com conhecimento e longevidade depois a gente vai até destacar um pouquinho disso quando eu falar de resultados lúdios para todos mas de certa maneira em qualidade de vida a gente vai ver e não todos os serviços energéticos vão ser providos pelos não vão levar a bem estar importante também a gente destacar e esse é um gráfico desenvolvido a partir de uma tese que foi desenvolvida no meu laboratório ele mostra o gap o diferencial de desenvolvimento entre os países da OCDE e os outros países e o que a gente vê é que o gap em energia aquela figura aquela linha vermelha aqui é maior e se tornou bem maior a partir do século XX mostrando que o gap em termos de consumo de energia dos países fora da OCDE comparativamente aos países da OCDE é muito maior e se tornou crescente a partir do século XX então esse é o quadro onde nós estamos é um quadro em que nós temos uma parcela muito grande do mundo que não tem serviços energéticos de qualidade e que tem um consumo de energia primária baseada em combustíveis tradicionais o nosso e isso foi feito um pouco nas outras apresentações o nosso ponto aqui é o ODS 7 assegurar acesso confiável sustentável moderno e a preço acessível a energia para todos mas a energia ela é um meio para todos os outros serviços então talvez não haja um outro ODS que se conecte com tanta clareza a todos os outros ODS mesmo quando talvez nós não percebamos essa clareza eu vou tentar especificar essa clareza agora é evidente que há uma ligação muito forte entre energia e água e ela é bivalente ela tem uma bicausalidade porque uma parte importante da transformação da energia ela é consumidora de água ela demanda água ela consome água ela utiliza água e ao mesmo tempo instalações energéticas tem impacto sobre a disponibilidade de água então existe uma ligação muito forte entre esses dois ODS também existirá uma certa ligação entre a questão da energia e o outro ODS que foi tratado na medida em que existe um recurso sobre o qual os dois podem estar disputando espaço que é o recurso solo e uma parte importante do serviço energético vai ser provido por bioenergia e até a bioenergia sendo vista como uma solução para lidar com mudanças climáticas globais então existe uma conexão possível entre o problema da bioenergia da energia e do uso do solo levando a competição que já foi destacada em estudos de literatura entre alimentos e bioenergia existe uma questão direta uma boa parte da emissão de gases de efeito estufa está associada a combustíveis fósseis no Brasil também mas o Brasil é um caso peculiar em que uma parte importante das suas emissões de gases de efeito estufa está associada ao uso do solo gases não CO2 e eventualmente também CO2 pela mudança do uso do solo mas no resto do mundo uma parcela fundamental das emissões de gases de efeito estufa estão associadas ao consumo de combustível fóssil e também é importante dizer que o sistema energético pode sofrer o impacto da mudança climática da mesma maneira que pelo lado da bioenergia isso foi destacado na palestra anterior mas também na hidroeletricidade nós da COP fizemos vários estudos mostrando como o clima pode afetar a disponibilidade hídrica e como isso impactaria o sistema elétrico brasileiro eventualmente até do ponto de vista da resiliência das instalações energéticas da capacidade estrutural dessas instalações manterem a sua confiabilidade diante de uma mudança do clima então também há essa ligação há uma ligação importante uma boa parte da poluição urbana dos impactos dentro do sistema urbano estão associados ao consumo de combustíveis fósseis se não a bioenergia então de grande forma existe um impacto à saúde humana que não é o impacto de segunda ordem da mudança climática mas dos poluentes de abrangência local a questão de consumo de energia também está associada ao ponto da mobilidade de edificações de consumo sustentável e mesmo de uso dos recursos naturais de forma sustentável na medida em que o principal recurso natural em termos de quantidade hoje extraído no mundo é o petróleo vou destacar um pouco depois num estudo da copa um pouco esse ponto mas também isso não é tão importante para o Brasil mas é mais importante na África por exemplo o fato de que o acesso a serviços energéticos modernos libera espaço de tempo para a mulher e leva ela ao mercado de trabalho então também há uma conexão identificada na literatura entre o acesso à energia moderna e o papel da mulher esse impacto aqui é muito importante no Brasil na Índia em países emergentes nós verificamos em estudos vou mostrar um estudo ao final dessa apresentação como que o acesso à eletricidade leva ao acesso à educação e que por extensão como efeito de segunda ordem deve levar também a um efeito renda um acesso à renda a energia ela está muito ligada aos ODS de economia porque de alguma forma ela é fonte de inovação e oportunidade eu vejo aqui colegas da COP que trabalham em conversores energéticos e uma parte importante do nosso trabalho na escola de engenharia e do meu trabalho como engenheiro químico é inovação na área de conversão de energia tentar romper a segunda lei da termodinâmica óbvio que não não farei isso não perderei o meu diploma de químico nem de engenheiro mas me aproximar da condição de mínima perda exergética de menor produção de irreversibilidade então é uma fonte de inovação por outro lado a energia está fortemente associada ao problema da maldição dos recursos naturais 85% da demanda primária de energia do mundo é óleo gás e carvão e o que nós verificamos é que em boa parte dos países é fonte inclusive de problemas associados ao ODS 16 o acesso a energia nós tocamos nesse ponto leva a impacto emprego e renda mas a energia também pode levar a impactos sobre biodiversidade sobre a vida então tem um impacto e tem uma ligação muito forte entre o que a gente chama de energia e agricultura floresta e mudança do uso do solo estou fazendo aqui uma leitura desse acronismo a folu que vem de um acronismo em língua inglesa finalmente e esse era o ponto que eu estava comentando existe hoje uma discussão muito grande de transição energética e de certo modo o que nós verificamos é que em vários países emergentes há uma concentração muito grande da sua economia em recursos minerais energéticos o Brasil tem um papel muito grande na agricultura mas está crescendo também no Brasil o papel do petróleo o petróleo se tornou hoje o terceiro principal produto de exportação do Brasil em termos de volume quantidade massa mas é o segundo em termos de valor e deve se tornar ainda mais importante o Brasil provavelmente vai provavelmente não certamente na próxima década vai entrar no grupo dos 10 maiores exportadores de petróleo provavelmente nos próximos 20 anos no grupo dos 5 maiores exportadores de petróleo do mundo e a grande discussão que se dá é se como a gente lida num processo de transição energética com o problema de o petróleo garvão e gás está muito concentrado em países emergentes e a fonte de renda por outro lado nessa discussão de transição energética se discute muito se de fato esta fonte de renda também não é fonte de crises institucionais se ele também não é a causa do fato de que esses países acabam tendo um papel e um perfil muito mais rentista do que de desenvolvimento tecnológico é evidente que o Brasil talvez escape um pouco disso e a COP e outras instituições a própria Unicamp são exemplos notórios de como se escapa disso porque como nós temos que fazer a corrida offshore existe uma demanda tecnológica muito importante associada a isso e de alguma forma existe uma ligação entre desenvolvimento tecnológico e produção de petróleo no Brasil mas há vários exemplos de como que países que se dedicam à extração de recursos minerais acabam gerando rendas extraordinárias e acabam não se dedicando de fato ao desenvolvimento tecnológico e mesmo uma certa ligação entre fragilidade institucional e concentração da sua receita em recursos minerais energéticos aqui eu já destaquei eu não vou usar meu tempo nós temos um tempo muito limitado essa apresentação eu vou deixar disponível e a gente pode para o terceiro ponto talvez hoje o ponto mais crítico na área de energia essa sua ligação entre combustíveis fósseis fontes energéticas primárias fósseis e o impacto de mudanças climáticas globais muitas vezes eu vou para palestras e é comum eu escutar das pessoas que o petróleo vai acabar então isso é um grande problema é o velho espectro da penúria isso foi um termo usado pelo Carter em 77 quando a gente estava saindo do primeiro choque quase entrando no segundo choque do petróleo Jim Carter presidente norte-americana e as pessoas diziam o petróleo vai acabar evidente como um recurso finito fóssil ele vai acabar mas talvez não no tempo que as pessoas precisam associado a mudanças climáticas da mesma forma que o carvão foi declarado morto pelo Stuart Mill em 1865 e também não acabou e ele foi substituído por petróleo por derivados de petróleo então muito menos importante do que a miragem da escassez do petróleo da falta de petróleo é a questão das emissões e do impacto de emissões associados aos derivados de petróleo ao carvão e do gás natural e o nosso sistema energético ele é baseado fortemente nessas três fontes fósseis então na verdade é usual nós tentarmos hoje no mundo científico tratar esse problema através do que nós chamamos de modelos de avaliação integrada são modelos matemáticos que tentam representar o sistema energético o sistema de uso do solo o sistema de água o sistema de produção de materiais e tentam encontrar como que a gente pode evoluir nesses sistemas e como se daria a transição energética diante de um cenário consistente tecnológico nós da COP na escola de engenharia na COP desenvolvemos três grandes modelos matemáticos são os nossos três grandes nas nossas três grandes naves mães dois modelos que representam o sistema energético mundial e o sistema de uso do solo mundial tentando ver as consistências e a evolução desses sistemas no mundo são 18 regiões e um modelo que é o modelo blues que depois faz o detalhamento do sistema energético uso do solo do Brasil então é com isso que a gente acaba rodando esses cenários de longo prazo são cenários que a gente faz simulações até 2100 e eles de certa forma não servem para prever o futuro não eles servem para cenários análises do tipo what if ou seja se eu quero ter uma restrição da quantidade de concentração de CO2 que eu terei na atmosfera isso tem a ver com as emissões de uso do solo com a combustão de combustíveis fósseis e na verdade a partir daí eu tenho uma restrição do meu modelo e eu rodo o meu modelo para ver como que ele se reorganiza diante dessa restrição e de certa maneira ele me ajuda a ter um aprendizado de consistência de como que as diferentes cadeias energéticas e o próprio uso do solo se reorganizaria diante dessa restrição ele nos permite então dar uma certa consistência dentro de uma análise integrada nessas ligações entre energia uso do solo e água sabendo que há ligações bivalentes entre essas três grandes questões que estão associadas a como nós colocamos antes aos ODS nós fizemos recentemente algumas rodadas do nosso modelo tentando olhar o caso da limitação do aumento da temperatura até 2100 em 1,5 graus hoje são nove modelos matemáticos que representam o mundo o sistema energético mundial oito modelos estão acima a gente brinca com isso estão acima da linha do Equador ou seja são oito modelos desenvolvidos por centros de pesquisa acima da linha do Equador países da OCDE e nós no Brasil temos o único modelo mundial de representação do sistema energético mundial que é o modelo que nós desenvolvemos na COP então nós rodamos esse nosso modelo em paralelo com os outros modelos mundiais que é uma das fontes de informação do IPCC exatamente do painel intergovernamental de mudanças climáticas para tentar avaliar quais são as possíveis trajetórias de emissão e o impacto disso sobre o clima e eventualmente o impacto dessa mudança do clima depois sobre o sistema energético sobre o uso do solo então esse nosso modelo ele é rodado com esse condão e de alguma forma a gente tem rodado ele recentemente porque a gente chama de um orçamento de carbono que nos garantiria uma probabilidade em torno de dois terços de ficar com aumento de temperatura em relação a época pré-industrial isso é um tema de certa contestação o que é uma época pré-industrial mas alguma coisa entre 1850 e 1870 uma elevação de temperatura em 2100 abaixo de 1,5 graus então a gente roda o nosso modelo com essa restrição e quando a gente roda o nosso modelo o que a gente verifica é que a gente tem um orçamento em torno de 400 milhões de toneladas de CO2 por ano num período 2018 a 2100 para ficar nessa elevação de temperatura para a gente ter uma ordem de grandeza hoje a gente emite no mundo alguma coisa em torno de 50 milhões de toneladas de CO2 então significa que a gente tem menos de 10 anos se a gente mantiver a mesma emissão para garantir um grau e meio claro que os modelos acabam tomando decisões de emissão negativa é onde entra muito o uso do solo que é você vai emitir mais no sistema energético e vai ter que capturar mais no uso do solo os modelos tomam decisões heroicas associadas a bioenergia que a gente produz através da bioenergia e depois captura o CO2 da queima da bioenergia e depois injeta o CO2 no solo uma boa parte da minha pesquisa tecnológica está associada a esse tema de como converter como capturar como transportar e depois como injetar o CO2 no solo mas com tudo isso nós temos um problema que é o problema do início da apresentação uma parte importante do mundo não tem acesso ainda a serviço energético então de um lado a gente precisa lidar com uma emissão que não pode crescer num sistema energético 85% dele baseado em combustíveis fósseis com combustíveis fósseis suficientes para atender o mundo mas com um consumo desigual e com onde uma boa parte da população não tem acesso a serviços energéticos modernos então de certo modo quando a gente roda o nosso modelo o que a gente vê é que se nós quisermos atender a um problema de bem estar social nas partes do mundo que não tem acesso a serviços energéticos modernos a gente não atende ao problema de mudanças climáticas o modelo ele dá na nossa linguagem matemática unfisible ele fica lá rodando já é um modelo que demora uma semana para rodar ele fica rodando um mês e não vai achar resultado claro que a gente pode fazer algo diferente então por exemplo quando o modelo não acha resultado a gente começa a analisar por exemplo mudança de estilo de vida a gente tem rodado esse modelo e aí o problema da transdisciplinaridade a gente começa a trazer gente para o nosso grupo que vai olhar o problema da dieta e aí mudar a dieta de carne para ver se isso modifica ou não o problema das emissões modificou muito pouco depois eu posso até falar sobre isso e não é um impacto relevante a questão da mobilidade a gente roda o nosso modelo e diz não agora a gente vai reduzir quanto que as pessoas estão fazendo em termos de mobilidade urbana não vamos seguir por uma reta como se fosse uma econometria quanto que as pessoas se movem nas cidades e vamos normativamente retirar a mobilidade urbana para ver se o modelo consegue responder a esse problema mas em grande medida como nós vimos que boa parte do consumo está concentrado nos países do OCDE isso coloca um peso muito grande sobre os países do OCDE em termos de mudança de comportamento e por outro lado gera um espaço de oportunidade eu acho que esse é um ponto importante muito grande para o Brasil porque em todos os resultados de todos esses modelos que representam o sistema energético mundial o Brasil tem um país tem um papel de protagonista na área de produção de bioenergia sustentável mesmo controlando o impacto sobre o uso do solo o Brasil é protagonista em bioenergia sustentável em captura de carbono associada a bioenergia e no caso do nosso modelo que representa biomateriais ele é protagonista também em biomateriais que também é um elemento crítico a indústria química brasileira hoje é uma indústria em declínio ela está perdendo espaço e o que o nosso modelo e outros modelos mostram é um espaço para a indústria química brasileira associada a biomateriais aonde ela é competitiva com outras indústrias desde que a questão climática se torne relevante então é interessante a gente perceber que não há uma dicotomia e no caso do Brasil certamente não há uma dicotomia entre desenvolvimento sustentável e oportunidade para a economia brasileira aonde nós temos as nossas vantagens competitivas é exatamente aquilo aonde a gente vai ser bem valorado do ponto de vista de competitividade internacional então essa dicotomia não existe nós temos condições de ter protagonismo nessa área e ganhar competitividade na área industrial em função disso para a gente começar então a finalizar por uma questão de tempo eu coloquei aqui uma parte final que aí a gente saiu de uma visão macro para uma visão micro sobre a questão de como que o acesso da energia tem um papel transformador e de alguma forma quando eu fui convidado a dar essa palestra eu tenho dado algumas palestras muito mais na área de petróleo e aí depois eu me lembrei não mas não é possível a gente falar de acesso físico e econômico e energia sem falar de um caso brasileiro de uma política de estado importante aí lembrando uma política de estado não é uma questão de governo importante que foi o acesso físico e econômico à eletricidade por uma parcela relevante da população brasileira que não tinha esse acesso que foi o programa luz para todos na verdade o programa luz para todos é um programa que consolida inclusive outros programas que se iniciaram nos anos 90 e que depois foram consolidados nos anos 2000 com o programa luz para todos e nós fizemos uma análise lá na cop de qual teria sido esse impacto nos municípios que foram atendidos por esse programa então eu vou utilizar aqui a publicação científica que se originou desse desse estudo mas deixa eu me passar para ele só a gente ter essa visão o programa luz para todos ele mais ou menos durante 10 anos atingiu 3,3 milhões de domicílios no Brasil isso representa algo em torno de 15 milhões de pessoas não é um número pequeno é claro que quando a gente pensa na dimensão do Brasil talvez seja um número proporcionalmente não tão grande mas quando a gente vê o valor absoluto e o que seria isso em outros países é um número relevante e o que nós tentamos fazer aqui foi tentar econometricamente encontrar qual seria a causalidade do luz para todos em relação a alguns indicadores por isso que eu estou colocando aqui quais são as variáveis dependentes dessa análise matemática nós tentamos olhar isso em relação ao índice de desenvolvimento humano que é uma composição aritmética uma média aritmética de três outros indicadores que é o indicador de educação longevidade e renda ou seja ou a gente vai olhar esse indicador que é a média ou a gente vai olhar para cada um dos outros três indicadores para tentar ver se ele afetou a média ou qual dos elementos da média qual dos componentes da média foi mais afetado e as nossas variáveis externas as variáveis explicativas dessa análise são basicamente duas o acesso à eletricidade que é dado pelo programa do Luz para Todos mas a gente tem que controlar por uma variável que perturba a nossa análise que é o Bolsa Família ou seja existe um impacto do Bolsa Família sobre a renda sobre a longevidade sobre a educação então eu tenho inclusive encontrar quem é que pesa mais nessa causalidade se é o acesso à eletricidade ou se é o acesso direto à renda através do Bolsa Família nós não temos dados isso é importante também colocar precisos sobre os municípios que foram beneficiados pelo Luz para Todos nós não temos dados transparentes e precisos esse é um elemento crucial também de a gente destacar aqui como um parênteses dados o Brasil é um país emergente que tem mais dados públicos e melhores dados do que vários outros países emergentes mas ainda assim não tem a mesma qualidade de dados e acesso a dados que a gente vai encontrar em outros países então já estou finalizando então o que a gente faz aqui é uma análise em que a gente olha a causalidade e o que nós fizemos como não tínhamos dados foi olhar dados do IBGE e ver os municípios que tinham tido um consumo um aumento um salto no consumo de eletricidade acima de 40% e localizados em áreas não cobertas pelo sistema interligado nacional e nós fizemos a presunção de que esses seriam os municípios em áreas remotas que dado esse salto essa perturbação tão rápida de aumento do consumo de eletricidade seriam os municípios atendidos pelo luz para todos na análise isso compreende 12 milhões de pessoas lembrando que o luz para todos mais ou menos compreendeu 15 milhões então isso está bem razoável aqui já chegando no resultado é o penúltimo slide o que nós verificamos na nossa análise é que o impacto fundamental do luz para todos se deu no indicador de educação eu não vou aqui chatear vocês com todos esses números mas eu já estou interpretando esses números para vocês ou seja o luz para todos que é um programa que se deu na década passada tem o principal impacto dele e um impacto maior do que foi a bolsa família sobre educação o acesso a eletricidade permitiu mais tempo e melhor qualidade de educação em função desse luz para todos e isso na verdade não foi tão bem capturado na variável que nós esperávamos que era a variável renda mas a nossa presunção inclusive olhando dados de programas anteriores que foram executados na Índia é que a renda é o efeito de segunda ordem ou seja a educação aumenta a produtividade a produtividade e a possibilidade da escolaridade leva a um efeito renda então no Brasil claro depois a gente agora vai ter o efeito da crise econômica da talvez década perdida então a gente está olhando uma década atrás e essa década agora não favorece mas se tudo tivesse persistido séteres páribos muito provavelmente a gente estaria vendo agora o que nós não estamos vendo o efeito da educação mudando para um efeito renda mas é importante destacar como o acesso à eletricidade leva a acesso a serviços modernos que leva a um efeito sobre a educação que leva a um efeito sobre a produtividade e a questão da produtividade do trabalho é um dos pontos críticos do Brasil dos diferentes países emergentes então como a energia o acesso físico e econômico a energia tem um papel importante a um elemento crítico brasileiro que é a produtividade do seu trabalho eu agradeço novamente a possibilidade de fazer essa apresentação em nome do meu laboratório obrigado muito bom tivemos uma pequena amostra mais uma pequena amostra do tanto que nós temos feito e o tanto que nós ainda precisamos fazer então são muitas oportunidades e temos muita competência aqui rapidamente nós vimos tanta coisa boa sendo feitas tantas soluções e propostas e projetos que nós temos que levar adiante ainda então aberto para temos aí um tempo para duas três perguntas por favor gostaria em primeiro lugar parabenizar os três palestrantes foram informações extremamente valiosas e bem discutidas eu queria levantar dois aspectos de hoje muito muito atuais hoje observe é indiscutível a importância do agronegócio dos alimentos e da energia para o nosso país e para o mundo mas nesse momento nós estamos avaliando resultados do ar atmosférico da cidade de São Paulo em que foi quantificado 34 pesticidas organoclorados organofosforados e piretroides associado a um material particulado inalável dois e meio que chega nos pulmões na cidade de São Paulo o mesmo foi feito o ano atrasado em Salvador nós encontramos quase que 20 pesticidas da mesma forma então se a energia está no ar o perigo agora está no ar então boa parte desses pesticidas estão navegando no ar e as abelhas já começaram a morrer e muitos deles são extremamente tóxicos cancerígenos e mutagênicos isso um lado da agricultura o lado da energia janeiro desse ano foi demonstrado que a 3-nitrobenzantrona que é o composto químico que deu o maior sinal de mutagenicidade no teste de EMS ele é emitido diretamente pela frota veicular para o ar e a 2-nitrobenzantrona que é o segundo mais carcinogênico é formado no transporte na atmosfera então isso já está sobre a terra sobre a terra e nesse momento nós estamos processando um bom volume de informações sobre a presença de benzantrona 3-nitrobenzantrona 17-nitro hidrocarbonetos policíclico-aromáticos nitro que são mutagênicos 12-HPAs parte deles são mutagênicos e 5-quinonas em organismos marinhos vivos e a 3-nitrobenzantrona aparece em todas as amostras coletadas desse organismo marinho vivo então veja que o nível de contaminação recente ela está no ar e já chegou a organismos vivos embaixo do mar e certamente que na atmosfera isso já as abelhas já estão sofrendo também por isso e outras espécies que talvez não tenhamos percebido já estejam sofrendo então eu gostaria de ver um pouco o comentário de vocês como uma situação emergente e emergencial se apresenta e ainda não datada como a mudança climática ou como qualquer as emissões de CO2 ou o tempo que se tem para CO2 mais alguma pergunta pode ser bom professor Alexandre o senhor fechou com chave de ouro essa apresentação e colocou a questão da água aqui o doutor pilon e o doutor guimarães tem passado muito ampassam assim quando se fala de agricultura porque por trás de todos esses sistemas integrados por trás da filosofia os conceitos do sistema plantileto está a questão da infiltração de água e a infiltração de água significa a maior recarga de aquíferos eu coloco mais água à disposição eu seguro essa água e coloco ela à disposição e o que acontece é que quando eu faço isso associado a reservação de água eu tenho mais água nos reservatórios durante o ano todo e por consequência eu diminuo a dependência na nossa matriz energética diminuo a dependência das termoelétricas ora se eu diminuo a uso de termoelétricas logicamente baixa o preço da energia elétrica então eu queria saber como é que o senhor considera isso nos modelos a influência da agricultura na verdade o produtor o agricultor ele não é somente um produtor de alimentos um produtor de fibras um produtor de matéria-prima ele é muito mais do que isso ele é o produtor de água porque cabe a ele a função fundamental de decidir se aquela água que precipita ela vai para o rio e depois vai para o mar e se perde ou se ela é mantida ela vai recarregar o aquífero e vai fazer com que esses cursos de água de água do Brasil sejam perenes então eu queria saber se nesse modelo o senhor considera a influência desse agricultor como produtor de água no custo da energia tá bom muito obrigado vamos aproveitar então essas duas se vocês querem fazer os comentários obrigado pelas questões essa questão que envolve o uso de agrotóxicos na agricultura sempre uma preocupação presente de todos nós não só mais hoje no campo mas no espaço urbano nós tivemos recentemente no Rio Grande do Sul o caso de presença de resíduos de 2,4D numa praça em Santana do Livramento portanto nós não estamos falando mais só do espaço do campo mas também do espaço da cidade acho que foi muito bem pontuado por você nós temos aí algumas questões importantes nós temos ainda espaço para melhorar e muito a eficiência de aplicação de tecnologia de aplicação nós temos produtos que são altamente sensíveis à deriva e portanto se movimentam no ar e essa deriva ela pode não ser exatamente só naquele momento o produto pode ficar em stand-by no espaço e no momento que tiver massa de ar se movimentando e se movimentar inclusive para os espaços urbanos então nós temos um passivo ainda no campo da melhoria das tecnologias de aplicação e do outro lado eu acho que nós procuramos pontuado para muito evidente esse processo de sinalização da sociedade mostrando claramente que o futuro nos reserva talvez a opção por outras tecnologias muito mais baseada em outros ativos principalmente de base biológica do que os ativos de base química de quanto tempo nós estamos falando dessa mudança talvez levamos 40 50 anos mas esse é um caminho para mim sem volta a sociedade cada vez mais tensionará pressionará sobre o uso de químicos na agricultura evidentemente que os agrotóxicos são uma parte importante dessa pressão da sociedade acho que os exemplos são os movimentos políticos recentes em sentido de exigir rastreadibilidade certificação para vários produtos principalmente frutas e hortaliças que no futuro se desdobrarão para vários outros alimentos inclusive para no futuro bem próximo para todos os alimentos da nossa dieta então eu penso que hoje são tecnologias digamos imprescindíveis para a produção de alimentos no atual modelo fundiário eu diria que é muito inviável impensável produzirmos sem esse tipo de moléculas mas no futuro gradativamente nós teríamos que investir mais P&D que não investimos ao longo desses últimos 40 anos em outros ativos em outras soluções tecnológicas não só essas baseadas no uso de químicos que está muito evidente que a sociedade talvez não suportará o uso intensivo ou pouco racional desses produtos na agricultura então é uma pauta sempre muito sensível muito delicada a tratarmos porque está uma série de interesse por trás disso mas eu diria que o grande driver dessa mudança será e já está sendo o consumidor que está sinalizando muito fortemente uma agenda de alimento saudável que talvez valorize inclusive outros formatos tecnológicos e valorize muito sobre a maneira daqui para diante os ativos de base biológica não sei se o Elcio quer complementar só uma complementação uma das nós obviamente como pesquisadores o nosso interesse é ver como nós podemos minimizar isso como nós podemos enfrentar esse problema eu mostrei aqui um exemplo do controle biológico de quanto isso está crescendo e a nossa missão é estimular que isso cresça ainda mais e fazer obviamente as pesquisas para que isso se desenvolva se nós pensarmos também na agricultura 4.0 o que nós temos hoje em termos de desenvolvimento de máquinas é já máquinas fazendo aplicações localizadas onde os problemas existem aplicações onde você quer controlar uma determinada planta daninha você não faz uma aplicação geral você faz aplicação específica onde aquela planta daninha está localizada temos o caso de uso de drone onde existem infestações o drone vai e mapeia a área e você faz a aplicação localizada naquela área então nós estamos evoluindo nessa direção nosso problema é saber quanto rápido nós vamos ser capazes de evoluir nessa direção nós como pesquisadores temos que rapidamente dar esse tipo de resposta para que existam ferramentas para que a gente evolua mais rapidamente nessa direção mas a sua colocação é muito pertinente e o que mencionou o clênio a sociedade tem que botar cada dia mais pressão para que nós possamos ser cada dia mais responsáveis das nossas maneiras de fazer de desenvolver essa agricultura e nós como cientistas capazes de responder essas demandas através dos nossos cérebros e da nossa capacidade de utilizar a ciência sobre as emissões tóxicas da mobilidade de passageiros e carga e evidente que isso é um ponto crítico nas grandes cidades o próprio Instituto de Química da UFRJ constatou o mesmo problema de emissões de policíclicos aromáticos também e alta concentração na cidade do Rio de Janeiro então claro que isso é uma grande questão e isso me faz remeter um pouco a um dos slides da apresentação sobre o uso do solo mas que a gente poderia fazer algo parecido com energia e uma certa lembrança nós estamos desenvolvendo uma modelagem matemática do sistema energético e uso do solo do Equador e ontem eu estava lá fazendo uma teleconferência com colegas do Equador e o colega do Equador dizia mas a gente não consegue tirar o carro o modelo roda e sempre o carro é escolhido e quando não é escolhido se escolhe outra opção talvez o ônibus diesel mas não se escolhe uma opção que eu gostaria por conta das emissões veiculares tóxicas e aí entra em algo que vai um pouco além do nosso problema como talvez engenheiro hard e eu tenho alguns alunos que estão se dedicando a esse ponto eu tenho alguns alunos que estudam especificamente o problema de tração alunos que eu dou aula na engenharia mecânica que vão olhar exatamente o problema tecnológico mas algo que escapa ao problema tecnológico o nosso modelo ele vai rodar várias vezes e a tendência dele na mobilidade urbana de passageiros é escolher normalmente a opção de menor custo privado se eu não der valor ao problema da emissão atmosférica e ao impacto dessa emissão o modelo não vai escolher uma outra opção que ela ainda não tem escala de certa forma eu tenho vários colegas europeus que dizem olha o transporte coletivo urbano na França na Alemanha ele é deficitário se eu olhar pela ótica privada do valor daquele transporte no entanto o congestionamento evitado a poluição atmosférica local evitada leva a um impacto à saúde que se for valorado isso passa a tornar determinadas opções de transporte que estão por exemplo hoje em determinada escala já em escala passível de ser passível de ser utilizados e que estão presentes nesses modelos que representam o sistema energético mas que não são escolhidas exatamente porque os benefícios dessas opções estão associados a o que nós chamamos o que os economistas gostam de chamar de custos externos externalidades é aquilo que não está precificado como um prejuízo do uso de uma determinada fonte então de certa forma eu imagino que lá em São Paulo essa presença grande de policiclos aromáticos deve estar muito associada ao diesel porque não é tão fortemente associado ao biocombustível líquido e de alguma forma o etanol é muito usado em São Paulo aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro perdão Brasil o Rio de Janeiro está muito é o nosso riocentrismo no Rio de Janeiro isso está muito associado a gasolina o Rio de Janeiro ainda usa bastante gasolina tem uma proporção grande da gasolina a gasolina brasileira tem um teor muito grande de benzeno e aí a presença de benzeno e mesmo de compostos aromáticos com as de compostos orgânicos voláticos na atmosfera que vão levar a formação desses materiais tóxicos mas novamente o preço da gasolina não está embutindo esse problema a gasolina hoje é muito barata na Bacia do Atlântico e o preço dela não embute esse problema então quem consome a gasolina e se beneficia do uso do veículo a gasolina está gerando um impacto sobre o qual essa pessoa não está sendo precificada então eu acho que esse é um dos grandes problemas de como resolver e escapa um pouco ao problema tecnológico e muito mais a um problema de mensuração e de valoração desse dano sobre a outra questão é uma questão muito complexa de certa forma a nossa primeira expertise de 20 25 anos no nosso laboratório foi a modelagem de engenharia de processo sistemas energéticos a gente evoluiu disso para uso do solo até pela nossa muita ligação com um grupo muito forte na UFMG que fez com que a gente tivesse uma modelagem bem detalhada pessoal do Brital do uso do solo e energia e hoje nós estamos evoluindo para a modelagem mais detalhada da questão do uso e do consumo de água essa parte do papel ecossistêmico que você tem na agricultura do ponto de vista da água nós temos isso representado de certa forma pelo reciclo da água quando ela vai para a agricultura mas não tão bem detalhado quanto nós gostaríamos esse é um trabalho em curso que a gente tem mas é um dos pontos que é importante levantar que é um papel digamos assim novamente da mesma maneira que a gente falou que não há uma valoração de um impacto negativo nesse caso a gente talvez não esteja valorando adequadamente um impacto positivo ele não está sendo precificado então de certa forma é um dos pontos que a gente tem que melhorar na nossa modelagem matemática professor Tundizzi eu pediria que fosse bem rapidinho nós estamos com a lancha dos esperanços ali senão ela vai partir sem nós é isso que eu vou fazer às 5h30 a lancha vai partir daqui para a escola naval então os palestrantes os acadêmicos os convidados eu pedia que der assim que acabar aqui e se dirigir rapidamente lá para fora obrigado eu queria cumprimentar primeiro os três palestrantes que mostraram como o desenvolvimento científico tem um papel fundamental na qualidade de vida e no desenvolvimento de melhoria da qualidade de vida e da situação social do país eu tinha um comentário professor Alexandre eu fiz um trabalho há alguns anos com o Ministério da Integração Regional sobre o impacto do luz para todos no acesso à água e esse foi um trabalho muito interessante porque mostrou realmente que as populações que tiveram acesso à luz também tiveram acesso a água começaram a usar água de poços profundos para poder para ter mais acesso à água isso foi um impacto muito grande eu fiz esse trabalho na Bahia para o Ministério da Integração Regional com comunidades da zona rural e foi muito grande o impacto só com uma informação que não foi só na educação mas acho que o acesso à água foi importante e um outro comentário para o senhor eu fiz um trabalho em 11 reservatórios de produção de energia inclusive publicamos alguns trabalhos junto com o Paulo Artacho que está aqui sobre emissão de gases de efeito estufa pelos reservatórios e também ocorrem que é outra conexão entre produção de energia e emissões e aí um comentário uma questão para o professor Clênio que é o seguinte esse sistema integrado de produção ele pode ser também um mecanismo de fixação de carbono que eu acho que fixação de carbono é uma preocupação que nós temos que ter do ponto de vista de ampliar a nossa capacidade de fixar CO2 através de vegetação natural e sistemas integrados gostaria de ouvir a sua observação sobre isso Clênio Clênio Alexandre Obrigado pela questão realmente esse é um dos grandes objetivos desse sistema integrado de produção sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é contribuir nesse esforço global de retirada de carbono da timosséria e incorporação ou nos componentes florestais para virar madeira e os demais usos ou para melhorar a qualidade do solo via aumento da matéria orgânica nós temos inúmeros dados de estudos científicos mostrando o potencial de sequestro de carbono e armazenamento de carbono nos solos tropicais que são os solos mais árvores por carbono e a média e nós temos aí a possibilidade de sequestrar em torno de meia tonelada de carbono por hectare ano nesses sistemas o que é algo muito bom se a gente imaginar a área que a gente tem hoje passiva ser utilizada com esse tipo de sistema então realmente o potencial da agricultura para mitigar os efeitos das mudanças do clima são muito grandes e a concepção e o desenho desse sistema estão muito atrelados justamente a essa lógica de atrelar a produção e oferta de alimentos em bases sustentáveis e no futuro talvez até ganhar algo a mais com isso pelo reconhecimento da sociedade ao serviço ambiental prestado por um sistema como esse doutor Richard rapidinho para nós uma rápida pergunta primeiro agradecer que vocês trouxeram palavras de esperança no entanto eu soube que o Brasil tem que comprar as sementes para a produção agrícola da Monsanto e essas sementes não permitem reprodução todo ano nós compramos as sementes nós usamos as sementes para a nossa produção agrícola nós pagamos pelos drones nós pagamos pelas máquinas de produção agrícola então nesse tão alardeado agronegócio nós trabalhamos como barriga de aluguel o maior risco que é manter a gravidez o uso da água fazer a semente crescer nós pagamos por ela usamos nossa água a nossa terra poluímos com agrotóxicos em alguns casos será que realmente não precisa ser corrigido esse ponto central nós temos que comprar semente para começar tudo o que nós estamos fazendo no nosso país barriga de aluguel só isso eu pediria ao Elcio para fazer um comentário enquanto isso transfiro lá para o Adalberto eu não não concordo muito com essa afirmativa porque não é totalmente verídica nós temos uma gama de culturas dentro do Brasil e isso ocorre com algumas culturas especificamente e além desse 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 aspecto nós temos todo o aspecto da divisa que isso traz para o país do conhecimento que isso traz para o país da troca de informação que isso traz para o país tem aspectos negativos você colocou um deles mas não é o mais importante e não é limitante do ponto de vista de impedir a nossa agricultura de crescer pelo contrário ajuda a trocar experiências a fazer desenvolver tecnologia para outras culturas e nós vemos esse processo de competição de uma maneira totalmente aberta e sadia não é uma coisa que nos assuste e não é um processo de barriga de aluguel pelo contrário é um processo onde nós também entregamos e também ganhamos nesse processo eu não sei se se essa colocação de maneira que foi feita é válida eu não a considero dessa maneira Roberto rapidinho bem rapidamente parabéns pelas exposições gostei muito eu queria fazer três comentários rápidos o primeiro deles relacionado a concentração de águas que a gente tem na região norte do Brasil e aí dentro desse contexto o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro O que é isso?